C.N.N. Manhã com Roberto Nonato Seis horas um minuto, bom dia pra você que acompanha a C.N.N. Rádio pela Rede Transamérica Hoje é quarta-feira, 7 de julho de 2021, bem-vindo, bem-vinda para os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo Até as 10 no C.N.N. Manhã, vamos aos destaques de hoje O Ministério da Saúde registrou mais 1.780 mortes por Covid nas últimas 24 horas O boletim desta terça-feira ainda contabiliza mais de 62 mil novos casos da doença A média móvel dos últimos sete dias é de 1.558 mortes a cada 24 horas Mais de 526 mil pessoas morreram de Covid-19 no Brasil CPI da pandemia houve hoje o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias O servidor foi exonerado na última quarta-feira, logo após surgirem suspeitas De que ele teria pedido propina para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal A denúncia foi feita pelo representante da empresa Davat Medical Supply, o policial militar Luiz Paulo Dominguete Roberto Dias, no entanto, nega as acusações Relatos feitos à CNN apontam que Dias vai alegar à comissão que uma determinação interna definiu que só o então secretário executivo da pasta, Elcio Franco tinha autonomia para negociar a aquisição dos imunizantes A CNN apurou que Dias, além de negar a conversa sobre a venda de vacinas e a cobrança de propina também deve dizer hoje aos senadores que desconfia ter sido vítima de uma armação O COAF apontou transações milionárias suspeitas em empresas de Francisco Maximiano dono da Precisa Medicamentos, responsável pela intermediação da compra da Covaxin Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras indicou uma movimentação de mais de 43 milhões de reais considerada típica O documento, obtido com exclusividade pela CNN, foi elaborado com base nos critérios do órgão de controle e entregue a pedido da CPI da pandemia O COAF apontou incompatibilidades com patrimônio e atividades econômicas das empresas de Francisco Maximiano Procurado pela CNN, o empresário alega que as transações são lícitas e regulares 6 horas e 4 minutos na sessão de ontem da CPI da pandemia A servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira, informou que foi designada como fiscal de contrato da Covaxin quase um mês depois da assinatura do documento Ela foi convocada para prestar esclarecimentos sobre a negociação, apontada como superfaturada e com tráfico de influência por outro servidor do Ministério, Luiz Ricardo Miranda Os senadores consideraram suspeitas as negociações por mais de um mês sem a nomeação de alguém para fiscalizar o contrato Regina Célia revelou que foi designada para função apenas no dia 22 de março O contrato já tinha sido assinado em 25 de fevereiro e previa a entrega das primeiras doses em 17 de março O que não ocorreu A portaria de nomeação que me indicou como fiscal desse contrato só foi publicada no dia 22 Eu não poderia me manifestar antes disso Então o contrato foi publicado no dia 22? Não, a portaria de nomeação de fiscal A portaria de nomeação, então a senhora foi nomeada em meio à operação Fiscal e de fiscal Em meio à operação 22 de março? Isso Isso é uma informação também muito importante Quem era o fiscal anterior? Não tinha fiscal anterior É uma informação muito importante A portaria já estava assinada, porém não estava publicada Ela já constava de novo A pergunta do objetivo Ou antes tinha fiscal ou não Ou não Não, não tinha fiscal A senhora é a primeira fiscal do contrato Exatamente Questionada pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz Regina Célia disse que nada no contrato de compra da vacina Covaxin causou estranheza É um processo que a senhora está acostumada a ver, processo, correto? Sim A senhora não achou esse processo muito atípico? Não achei nada atípico dentro do processo Então é recorrente Só minutinho A senhora Não, não Só minutinho Senhora Eu perguntei se a senhora achou Não achou um pouco atípico Então a senhora disse que não acha atípico Em relação a minha função de fiscal Para fiscalizar a execução do contrato não teve nada atípico A servidora declarou que o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares Por meio de uma terceira empresa era atribuição da divisão de importações Essa terceira empresa é a Madison, sediada em Singapura E apontada pelos irmãos Miranda como possível local para lavagem de dinheiro Regina Célia também negou qualquer tipo de pressão para autorizar o contrato O relator da comissão, Renan Calheiros Citou diversos nomes que poderiam ter cobrado a aprovação E a servidora negou qualquer interferência no trabalho dela Vossa senhoria foi pressionada ou não foi pressionada? É uma pergunta objetiva A facilitar a importação da Covaxin? Não foi pressionada Não foi pressionada Nem deu pressão em ninguém? Também não Roberto Ferreira Dias A senhora conhece? Ele era o diretor do departamento de logística Fez algum contato durante esse período com vossa senhoria Para que vossa senhoria apressasse os trâmites de importação da vacina com a vacina? Não, senhor Uma pergunta objetiva Fez ou não? Não, senhor Não fez em nenhum momento? Não E o coronel Elcio Franco, então secretário executivo do ministério Passou em algum momento alguma orientação a respeito desse contrato da Covaxin? Não, senhor A servidora negou também conhecer o deputado federal Ricardo Barros Que foi acusado de ter articulado pautas no congresso com o objetivo de facilitar a importação da Covaxin Regina Célia foi nomeada ao Ministério da Saúde na época em que a pasta era comandada por Barros Na gestão do presidente Michel Temer A senhora tem alguma ligação com o Ricardo Barros? Não tenho ligação alguma Não o conhece? Não conheço Eu sei quem é porque é uma figura pública, mas eu não conheço A servidora ainda alegou que apesar de ter sido indicada para cargos de confiança Não tem ligações com as pessoas que a colocaram no Ministério da Saúde A minha nomeação, enquanto em todos esses cargos que eu relatei aos senhores aqui no início da minha fala Foram unicamente por razões técnicas Eu não tive nenhum patrocínio, eu não conheço nenhum político que possa ter intervido na minha nomeação Não conhece ou não sabe? Mas é cargo de confiança É cargo de confiança, não conhece ou não sabe quem participou? Existe gratificação para ser fiscal E coincidentemente ou não, a senhora está nessa gratificação desde 2018 Desde 2000, senador, desde 2016 Seis horas e nove minutos Esta é a CNN Rádio Em um momento da sessão, a senadora Simone Tebet usou o tempo dela para acusar o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni De apresentarem documentos falsos ou adulterados sobre a Covaxin Os dois fizeram um pronunciamento no dia em que o deputado Luiz Miranda denunciou as possíveis irregularidades no contrato em entrevista à CNN Na ocasião, Elcio e Onyx exibiram documentos para alegar que os irmãos Miranda tinham apresentado papéis adulterados sobre a compra da Covaxin No entanto, Simone Tebet analisou o que foi mostrado por Elcio e Onyx e disse que os dois é que apresentaram documentos fraudados Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem Eu tenho inúmeros erros de inglês, talvez o mais desmoralizante dele seja o 17 No lugar de preço, price está prince, né? O preço do príncipe é de 15 dólares, não é preço, né? O príncipe aqui está com um valor fixo de 15 dólares E uma série de irregularidades, CEO, que está companhia em português Então aqui está uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? Está um porte inglês aqui que não dá para entender, seu relator Os documentos exibidos por Onyx e Elcio eram os invoices, semelhantes às notas fiscais Que comprovariam que as irregularidades apontadas pelos irmãos Miranda tinham sido corrigidas Luiz Ricardo e Luiz Miranda apresentaram documentos indicando um preço superfaturado E o pagamento de 45 milhões de reais a uma possível empresa de fachada num paraíso fiscal, que é a Madison Simone Tebet afirmou que os papéis apresentados por Onyx e Elcio são atribuídos a Madison Mas a senadora duvidou que a empresa tenha elaborado invoices tão diferentes daquela inicialmente revelada pelos irmãos Miranda Lembrem que o primeiro invoice foi feito pela Madison, corretamente Esse documento foi elaborado pela Madison? Com tantos erros de inglês, mas vamos ao mais grave As doses, eles colocam que são 300 mil caixas com 16 ampolas cada e cada ampola dá para uma dose Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4 milhões e 800 mil doses E não 3 milhões como está aqui Esse documento, senhora Regina, embora não seja senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde Com e-mails comprovados e que passou por tanta gente Como é que ninguém visualiza um documento fajuto como esse? Documento apresentado pelo Onyx e pelo Elcio e fotografado por nós e pela imprensa Também nesta terça-feira, o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz Retirou o sigilo das mensagens e áudios do celular do policial militar Que atuou como representante da Davat Medical Supply, Luiz Dominguete O aparelho foi apreendido durante o depoimento de Dominguete na quinta-feira passada Ele apresentou um áudio para afirmar que o deputado Luiz Miranda Tinha participado da negociação paralela de vacinas No entanto, Dominguete acabou desmentido por Miranda Que atestou que a mensagem era antiga e se tratava da compra de luvas O policial militar foi convocado à CPI depois de denunciar ao jornal Folha de São Paulo Que recebeu um pedido de propina enquanto negociava doses com o então diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Dias, que foi exonerado do cargo e depõe hoje A Davat comunicou que o policial militar Luiz Dominguete Prestava serviços à empresa E atuou na negociação do que seria um contrato bilionário para a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca No entanto, a AstraZeneca nega que faça negociações por meio de qualquer empresa terceirizada 6 horas e 13 minutos, você ouve o CNN Manhã O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, avalia que precisa de uma semana para saber se existe a circulação comunitária Da variante Delta do coronavírus na capital paulista Nessa segunda-feira, exames indicaram que um homem que não saiu do país testou positivo para a nova cepa originária da Índia Em entrevista à CNN, Ricardo Nunes explicou que as equipes da prefeitura fazem uma investigação Para descobrir como esse homem foi contaminado Toda a vigilância sanitária está fazendo o trabalho, fazendo o monitoramento e verificando no entorno E por onde que essa pessoa passou, com quem ela esteve em contato Para ir se fazer uma busca, os exames, ou seja, isso leva alguns dias Eu creio que em uma semana é possível, que é o prazo normalmente que a gente tem tido os resultados de retorno dos laboratórios Nunes ainda afirmou que é cedo para tirar conclusões sobre a gravidade da situação O prefeito alega que é preciso esperar os resultados dos exames das duas pessoas que moram com esse homem infectado com a variante Delta No atual momento seria muito precipitado dizer que a gente está numa situação de gravidade ou não Mas que nos próximos dias, com a análise, principalmente dessas três pessoas que moram na mesma residência E que estão contaminadas, mas não se sabe ainda se elas estão com a cepa da Índia A gente ainda não pode dizer que existe algo grave ou que não seja motivo de grande preocupação Ricardo Nunes esteve em Brasília nesta terça-feira para conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga O prefeito disse que pediu a homologação de mais leitos para pacientes com Covid Recursos para novas unidades hospitalares e ainda discutiu a vacinação para jovens de 12 a 17 anos O Rio de Janeiro anunciou dois novos casos da variante Delta no Estado Os registros foram em São João de Meriti e Seropédica, cidades que ficam na região metropolitana O destaque é de Everton Souza Esses casos são de um homem de 30 anos de idade e uma mulher de 22 anos que moram na região metropolitana do Rio de Janeiro Os testes foram feitos no meio do mês passado e os resultados saíram agora, confirmando a presença da variante Delta Essas duas pessoas já foram curadas da Covid-19 Em entrevista à CNN, a infectologista e epidemiologista Luana Araújo Afirmou que as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes para prevenir casos graves de Covid-19 Provocados por infecções com a variante Delta Em entrevista à CNN, ela ponderou que a nova cepa preocupa por ser mais resistente aos imunizantes É ainda mais importante a gente informar as pessoas de que há uma equivalência entre as vacinas que a gente tem disponíveis no Brasil Na proteção contra essa doença mais agressiva Então não importa qual é a vacina que você vai tomar, importa que você tome a vacina Porque ela vai reduzir o seu risco de ter uma doença grave Luana Araújo lembrou que não há qualquer indicativo de que uma terceira dose de vacina Aumente o nível de proteção contra o coronavírus A infectologista criticou as pessoas que burlaram o sistema para receber uma aplicação adicional Enquanto diversas outras pessoas ainda sequer tiveram acesso à primeira dose É um ato de falta de informação aliada a uma dificuldade de compreensão De que se está tirando dose de uma outra pessoa que poderia estar se protegendo Então também é um déficit moral nosso nesse momento A terceira dose, se ela quer, ela é uma atualização da proteção vacinal contra essas novas variantes que estão surgindo Então esses laboratórios estão desenvolvendo vacinas que têm maior eficácia contra essas variantes Para que a gente não perca a eficácia e não deixe o vírus continuar circulando com tanta liberdade Luana Araújo ressaltou que estudos indicam que a variante Delta é cerca de três vezes mais transmissível Do que a P1, cepa originária da região amazônica No entanto, a médica orienta que as precauções devem ser as mesmas Com uso de máscara de distanciamento social e higienização das mãos Para uma boa notícia, pela primeira vez em um ano e quatro meses de pandemia O Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid O Estado registra queda nos números da doença desde o fim de fevereiro Quando houve o pico recorde com média de 149 mortes contabilizadas por dia O governador Wilson Lima comemorou a terça-feira sem óbitos em nota Ele disse que a notícia dá esperança E reforçou que os cuidados e protocolos de segurança devem continuar sendo respeitados As cidades de São Paulo, ou a cidade, começam hoje a vacinar pessoas com 40 anos contra a Covid A capital paulista Amanhã é a vez da imunização para quem tem 39 anos Informações com Alisson Negrini A expectativa da Prefeitura paulista é de que o público-alvo de 40 anos Seja de 143 mil pessoas Que podem procurar a partir de hoje Todas as unidades básicas de saúde da capital E também os mega postos e mega drive-thrus Para receber a vacina É importante não se esquecer do comprovante de endereço Que é aceito de forma física ou digital pelo celular 6 horas e 18 minutos Você ouve a CNN Rádio pela Rede Transamérica Prefeituras gaúchas analisam possíveis aplicações de vacinas de Covid-19 vencidas As informações com Bruna Osterman A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul Identificou quase 900 registros de vacinas aplicadas depois da data de validade Agora as prefeituras devem conferir um por um E se confirmado, orientar as pessoas a tomarem novamente o imunizante No Recife, pessoas que se recusarem a receber algum imunizante contra a Covid-19 no momento da vacinação Vão ficar dois meses sem poder fazer um novo agendamento O destaque é de Diego Barros A Prefeitura do Recife adota estratégia para evitar que pessoas escolham o imunizante Na hora de tomarem a vacina Essas pessoas que optarem por não receber doses do imunizante A, B, C ou D Podem ficar 60 dias bloqueadas para refazer o agendamento na plataforma Conecta Recife Com menos de 50% da população completamente imunizada e com a variante Delta avançando no país O governo dos Estados Unidos enfrenta resistência à vacina Informações de Washington com Núria Saldanha Com vacinas disponíveis para imunizar toda a população Os Estados Unidos esbarram na resistência aos imunizantes O Programa Nacional de Imunização, que chegou a administrar 4 milhões de doses por dia Hoje aplica apenas 1 milhão por semana Embora em 20 estados e na capital Washington 70% dos adultos tenham recebido pelo menos uma dose O país como um todo ainda não conseguiu proteger nem a metade dos seus habitantes Na última semana, os casos diários de Covid-19 aumentaram em quase todo o território norte-americano 6 horas e 20 minutos A Câmara dos Deputados aprovou por 425 votos a 15 Um projeto de lei que permite a quebra de patentes de vacinas e remédios O texto condiciona a quebra a casos de declaração de emergência em saúde pública Falta ainda a análise de quatro destaques A matéria já foi modificada pela Casa e por isso precisa voltar para apreciação dos senadores A liderança do governo Bolsonaro na Câmara foi contra o texto O relator do projeto é o deputado Aécio Neves Que afirma que a licença compulsória vai ser temporária e não exclusiva O texto ainda destaca que a quebra de patente não pode trazer prejuízo aos direitos do titular do medicamento ou imunizante O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai indicar o advogado-geral da União André Mendonça para a vaga de Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal A afirmação foi feita em reunião ministerial no Palácio da Alvorada A notícia foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo e confirmada pela CNN Dois ministros presentes na reunião contaram que o presidente disse que todo mundo sabe que André Mendonça é o nome favorito Pessoas que estiveram na reunião ainda relataram que, logo depois do anúncio, Mendonça fez um discurso de agradecimento ao presidente e aos colegas de governo Auxiliares presidenciais ainda afirmaram que a tendência é de que Bolsonaro só oficialize o nome depois do próximo dia 15 Data de aposentadoria de Marco Aurélio Melo Quase 63 mil vagas de jovem aprendiz foram fechadas no Brasil em meio à pandemia São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais registraram os piores índices Assunto de Sandro Uzeppi A crise gerada pela pandemia atingiu as oportunidades para jovens aprendizes Em todo o Brasil foram fechadas quase 63 mil vagas O estado de São Paulo lidera a redução de trabalho para adolescentes Seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais A proposta de privatização dos Correios pode ser discutida na Câmara dos Deputados Para ser analisada apenas após o recesso parlamentar Matias Brotero O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, me falou na noite desta terça-feira Que o projeto de privatização dos Correios ainda precisa ser discutido no Colégio de Líderes O parlamentar não descartou a possibilidade de a proposta ser analisada após o recesso parlamentar E condicionou a análise à apresentação do relatório pelo deputado Gil Coutrin, do Republicanos do Maranhão Vale a gente lembrar que o projeto faz parte da agenda de privatizações do governo Bolsonaro A polícia da Espanha prendeu nesta terça-feira três suspeitos de terem matado um jovem brasileiro espancado O crime é investigado pelas autoridades espanholas como um ato de homofobia Informações com Flávia Duarte De acordo com a imprensa espanhola, o auxiliar de enfermagem de 24 anos de idade Nasceu no Brasil e mudou-se para a Espanha com a família quando ainda era bebê Na madrugada de sábado, Samuel estava do lado de fora de um bar na cidade de Coruña, no norte da Espanha Testemunhas contam que ele fazia uma chamada de vídeo com uma amiga Um dos agressores passava pelo local e o atacou com golpes e xingamentos homofóbicos Por pensar que estava sendo gravado Em seguida, voltou acompanhado de mais de dez pessoas E o espancamento continuou Samuel foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos Nos Estados Unidos, a tempestade tropical Elza ganhou status de furacão e deve chegar à costa oeste nesta manhã Eloísa Vilela tem as atualizações A tempestade tropical Elza ganhou força no Golfo do México E foi classificada como furacão categoria 1 E é como furacão que vai chegar essa manhã de quarta-feira à costa oeste da Flórida De lá, atravessa o norte do estado e segue rumo à costa leste dos Estados Unidos Vai atravessar a costa leste, levando muita chuva, vento e muito provavelmente inundações Nos estados da Georgia, da Carolina do Sul, da Carolina do Norte principalmente Agora o futebol A Argentina garantiu a vaga na final da Copa América e vai enfrentar o Brasil Na decisão que ocorre no próximo sábado no Maracanã Os hermanos não tiveram vida fácil e após o empate por um a um diante da Colômbia A classificação veio nas penalidades O goleiro argentino Emiliano Martínez brilhou e defendeu três cobranças A grande final será mais uma chance para Lionel Messi conquistar um título com a seleção adulta da Argentina Ele perdeu três decisões de Copa América e uma final de Copa do Mundo em 2014 no Brasil para a Alemanha A Comebol anunciou ontem uma doação de 20 mil doses de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil De acordo com o comunicado, uma parcela do total será dedicada exclusivamente aos profissionais do futebol O restante dos imunizantes deve ser distribuído à população Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 E impediu que o rival retomasse a liderança Agora o Peixe ocupa provisoriamente a sexta posição com 15 pontos Já o Furacão pode ser ultrapassado pelo Palmeiras Que entra em campo hoje, 7 da noite, contra o Lanterna Grêmio A décima rodada ainda terá mais cedo O primeiro colocado, o Red Bull Bragantino, diante do Cuiabá, às 6 da tarde O Atlético Mineiro encara o Flamengo 7 da noite O Fluminense tem o Ceará pela frente 9 e meia E na mesma hora o Internacional recebe o São Paulo, que ainda não venceu no Brasileirão Tudo isso você acompanha aqui no CNN Manhã até logo mais às 10 Contando também com a sua participação Mande para cá a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão Para o e-mail roberto.nonato.cnnbrasil.com.br Lá no Twitter você pode usar a hashtag CNN Rádio E também no YouTube, pode entrar em CNN Rádio ou digitar CNN Manhã E você será direcionado para acompanhar aqui o estúdio da CNN E observar como a gente faz para você o CNN Manhã diariamente Além de participar de um chat lá com o qual você vai conversando com a gente Trazendo aqui as suas ideias, comentando as informações que a gente vai divulgando Então acessa lá no YouTube também Daqui a pouco a gente volta com outros destaques para você Já já também tem agenda política com a movimentação do dia para hoje em instantes Sem vacinação em massa, o Brasil não vai vencer a Covid-19 Não escolha vacina Se foi aprovada pela Anvisa, é segura E se você já se vacinou, continue se cuidando Use máscara e respeite o distanciamento social Apenas com a grande maioria da população vacinada Poderemos começar a retomar a vida normal CNN Manhã Seis horas e trinta minutos, estamos de volta aqui com o CNN Manhã Hora da gente falar de vacinação A gente está acompanhando e monitorando a situação nas principais cidades do país Vamos a São Paulo A repórter Manuela Niklevics participa conosco nesta manhã Traz detalhes da vacinação na capital paulista Para o pessoal aí que tem 40 anos, né Manu? Bom dia para você É isso, Nonato Bom dia para você Bom dia também para todos que nos acompanham Cerca de 134 mil pessoas estão aí nessa idade de 40 anos aqui na capital paulista E hoje vão poder buscar os postos de vacinação Para receber ao menos a primeira dose de alguns dos imunizantes contra a Covid-19 Para isso, hoje funcionam na cidade todos os locais de vacinação, tá? Mega postos, postos de drive-thru e também unidades básicas de saúde Já amanhã a gente passa para uma nova faixa etária Pessoas com 39 anos Um grupo aí um pouquinho maior De 143 mil pessoas na cidade Também vão poder buscar os postos de vacinação E aí na sexta, que é feriado em São Paulo E no sábado teremos a repetagem das idades Que foram chamadas para vacinação esta semana Então pessoas de 39 anos até 41 Vão poder buscar os postos para uma segunda chance Na sexta e no sábado Lembrando que no sábado Apenas as 82 unidades básicas de saúde integradas Que também são amas Locais de assistência médica ambulatorial É que funcionam com a vacinação E em todos esses dias Continua também a aplicação de segunda dose A gente lembra que então hoje A gente praticamente termina aqui na cidade de São Paulo A vacinação de pessoas a partir de 40 anos Pelo menos com primeira dose Na faixa etária de 40 a 49 anos na cidade São cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas De acordo com uma análise feita aí Pela nossa produtora Giovana Bronze Cerca de 75% desta população Desta idade Já recebeu ao menos a primeira dose De algum dos imunizantes E cerca de 8% já receberam duas doses Completando o esquema vacinal Ou foram imunizadas contra o coronavírus Com a vacina da Janssen Que garante a imunização Apenas com uma dose Só para a gente finalizar aqui, Nonato Uma última notícia importante O prefeito da cidade, Ricardo Nunes Confirmou que já na semana Opa Para vacinação Pergunta de 38 anos Vamos só retomar Vamos só retomar que houve uma falha Quando você disse O prefeito confirmou Aí tivemos uma falha E eu sei que é notícia importante Vamos a ela Isso, vamos reforçar então Que é notícia importante sim O prefeito Ricardo Nunes Aqui da capital paulista Confirmou que na semana que vem Já passamos para a próxima Faixa vitária Segunda-feira Quem tem 38 anos Pode se vacinar E na terça-feira 37 anos Aqui na capital paulista Agora sim Boa notícia Obrigado, viu, Manu Do São Paulo Nós vamos pegar a ponte aérea Vamos até o Rio de Janeiro Porque a Isabelle Saleme Tem informações para a gente também A respeito da vacinação No Rio de Janeiro Bom dia para você, Isabelle Oi, Nonato Bom dia para você e a todos Olha, hoje Quem for aos postos de saúde Que tem 41 anos Ou mais Vai poder ser imunizado Essa semana a Prefeitura do Rio Também está fazendo repescagem Ao longo de toda a semana Isso porque a expectativa É realmente Chegar todas as pessoas Que deixaram passar a data Para que o calendário Continue avançando Amanhã a idade Então de 40 anos E vai ser dividida Primeiro dia As mulheres E no dia seguinte Os homens O mesmo padrão Segue na semana Que vem Chegando já Aos 30 e poucos anos Então a gente já começa Com 39 anos A divisão É sempre dois dias Primeiro mulheres E depois homens A expectativa da Prefeitura Do Rio de Janeiro É chegar no dia 17 Desse mês Com todos os moradores De 37 anos Ou mais Vacinados Lembrando que Gestantes Hérperas e lactantes Também tem dias específicos Para a imunização Por aqui Elas podem se vacinar Nessa sexta-feira E na quarta-feira Da semana que vem Até o momento Aqui na capital fluminense 61,3% Da população maior de idade Já tomou a primeira dose De imunizante Contra a Covid-19 Corresponde a mais De 3,183,000 pessoas Já as duas doses Apenas 20% Do público-alvo Já foi imunizado Outras cidades Da região metropolitana Também seguem aí Avançando no calendário De saco São Gonçalo Que é a segunda cidade Mais populosa do estado Segundo o IBGE Por lá A partir de agora De sexta-feira Pessoas com 18 anos Ou mais Já podem procurar Os postos de saúde Só que em São Gonçalo Já vacinou em torno De 450 mil pessoas E tem uma população De 1,1 milhão de pessoas Em torno disso Por lá É preciso apresentar Um comprovante De residência Para que a pessoa Seja imunizada Tentativa aí De pegar a imunização E colocar somente Para aquelas pessoas Que são realmente Moradoras do município Uma última informação Com relação A campanha de gripe Aqui no Rio de Janeiro Antes tinha grupos Específicos E agora foi ampliado Foi divulgado Agora há pouco Pela Prefeitura do Rio Um calendário Para pessoas Com 18 anos Ou mais Serem vacinadas Contra a gripe É desativado Embaixo Por aqui E aí Partindo de uma recomendação Do Ministério da Saúde A Prefeitura resolveu Ampliar Essa campanha de vacinação Também contra a gripe Eu volto com você Muito obrigado Isabelle Saleme Com informações No Rio de Janeiro Daqui a pouco A gente traz outros detalhes De outras cidades do Brasil De outras capitais São 6h36 Agenda Política Com Basília Rodrigues Hora da gente conferir aqui Os assuntos que vão Movimentar o Brasil hoje O que é que tem De mais importante Na agenda política Basília Rodrigues Está conosco Tudo bem Basília Bom dia para você Oi muito bom dia Nonato Bom dia Todo mundo que está aí Na CNN Rádio Todo mundo querendo saber O que a CPI da pandemia Traz para hoje Basília Olha Um daqueles depoimentos Que vão deixar aí Todo mundo vidrado Na tela da CNN A gente que vem transmitindo Todos esses depoimentos Do início ao fim Hoje o depoente da vez É o ex-diretor de logística Do Ministério da Saúde O Roberto Ferreira Dias Ele que foi acusado De cobrar propina Da Davat Da Davat Daquele vendedor De vacina Luiz Tominguete Na aquisição De doses Da AstraZeneca Um dólar Por AstraZeneca Um dólar Por dose Ele vai ter que esclarecer Em que circunstâncias Se deu essa conversa E se realmente Ele fez Essa solicitação De propina A Tominguete Tominguete já foi ouvido Na semana passada Teve até os seus dados Do seu celular Acessados Esses que foram expostos Pela CPI da pandemia Agora é a vez De Roberto Ferreira Dias Ele já tem uma linha Muito Muito Concreta De defesa Nonato Dizer que não Ele não fez Esse pedido De propina Ferreira Está na pasta Desde a gestão De Henrique Mandeza Ele foi um indicado Político Do Democratas É alguém que ocupava Um dos postos Mais cobiçados Ali dentro Do Ministério Da Saúde Não mantinha Uma boa relação Com a equipe Do ex-ministro Eduardo Pazuello Então ele não Tinha um bom Trato ali Com Elcio Franco Que era O secretário Executivo Da pasta O número 2 Do Ministério E as informações Que a gente tem Até aqui Levam a crer Que o ex-diretor De logística Vai dizer Que a responsabilidade Pelo fechamento Dos contratos Estava nas mãos De Elcio Franco Como o número 2 Da pasta Ele estava centralizando Essas demandas Por lá Bom Há também Toda uma pressão Política Para que Roberto Ferreira Dias Afirme Explique A questão Da indicação Política Quem exatamente Indicou A vaga E se ele Tem envolvimento Em outras Irregularidades No Ministério Da Saúde Lembrando que No fim do ano Passado Nonato Dias Havia sido Indicada Uma vaga De diretor Na Anvisa Agência Nacional De vigilância De vigilância Sanitária Só que devido A repercussão Negativa De supostas Irregularidades Que já repercutiam Já soavam Aqui por Brasília Naquela época Fim de 2020 O governo O governo Retirou O que que reserva Para hoje Em Basília Olha Olha Nonato Presidente Jair Bolsonaro Recebe A tarde Por volta De duas e meia Da tarde O ministro De relações Exteriores Carlos França O ministro Do Itamaraty Tem feito Algumas reuniões Relacionadas A vacinação Tanto Ao pedido De auxílio Apelo A outras nações Para que Possam Facilitar O envio Do chamado IF Ingrediente Farmacêutico Ativo Para a produção Das vacinas Também Tem tentado Uma fonte Com outros Países Interessados Na compra De vacina Então Já no segundo Momento Desse processo De enfrentamento Ao coronavírus Que a gente passa Que diz respeito A um momento Em que teremos Vacinas Até para vender O ministro Do Itamaraty Tem se reunido Com parlamentares Interessados Em ampliar Os campos De produção De vacinas Aqui no Brasil E passar Essa imagem Para o exterior De que O Brasil Está avançando No seu processo De vacinação Ainda que Não tenha Imunizado Sua população Em quantidade Com a primeira E a segunda Dose Mas que no momento Isso irá acontecer E que poderemos Até vender Vacinas O presidente Jair Bolsonaro Em sua agenda Tem aí Por volta De três horas Da tarde Uma reunião Com o subchefe Do instituto Para assuntos jurídicos Ali do Palácio Do Planalto Então são coisas Mais pontuais Ali da casa Atos Do presidente Jair Bolsonaro Que sai No Diário Oficial Da União Ele sempre tem Essas reuniões Preparatórias Depois Por fim Às quatro e meia Da tarde Ele participa De uma reunião Com o governador De Minas Gerais Romeu Zema E também A ministra-chefe Da secretaria De governo Flávia Arruda Lembrando que ontem O presidente Sinalizou Em um encontro Com ministros Que o indicado Ao Supremo Tribunal Federal Será mesmo O ministro Da advocacia Geral da União André Mendonça Isso ocorre Alguns dias Antes da aposentadoria Do ministro decano Marco Aurélio Então também Um assunto Que está aqui Em voga Em Brasília Nonato São as articulações Para a aprovação Do nome De André Mendonça Pelo Senado Federal Então a gente também Tem essa pauta aí Importante Aqui na nossa mira Para saber Das novas reuniões De André Mendonça Para ter o seu nome Avalizado Pelo senadores Tá Basília E em relação À agenda Do ministro da saúde Marcelo Queiroga O ministro da saúde Marcelo Queiroga Nonato Ele tem Uma agenda Com representantes Da frente nacional De prefeitos Está marcado Mais para a noite Sete horas da noite Com o objetivo Ali de Obviamente Falar de imunização De vacinação Os prefeitos Querem ampliar A estratégia De imunização Ontem até o ministro Anunciou A inclusão De funcionários Dos correios Bancários Também Aí nos grupos Que vão receber A vacina Mas Os prefeitos Também querem Tratar com o ministro Uma outra pauta Que é o pós-pandemia De que forma Transformar os centros De tratamento De pessoas Com covid Em centros De tratamento De pessoas Com sequelas A covid-19 Isso tudo exige Planejamento E recursos Então Vai ser Aquele Aquele pedido De recursos Como a gente vê O pires na mão Mesmo Dos prefeitos É sempre assim E o ministro Da saúde Estará no centro Dessa discussão O que pode Incremento Da saúde pública Para a gente fechar Aqui Basília Na área econômica O que a agenda De hoje Reserva E principalmente O ministro Paulo Guedes Olha o ministro Paulo Guedes Tem uma das agendas Mais interessantes Hoje Para a gente Acompanhar Nesta quarta-feira Ele está ali Está acolá Olha só O ministro da economia Paulo Guedes Às duas e meia da tarde Vai participar Da comissão especial Da reforma Administrativa Nonato Que é aquela que mexe Com funcionalismo público É a possibilidade De adotar novas regras Para quem vai ser Selecionado Nos próximos Concursos públicos Quem ainda Vai ter Instabilidade Quem ainda Vai ter Todas as garantias Que um funcionário Público Detém Hoje em dia Essa Nonato É a primeira audiência Pública da comissão Que contará Com a participação De um membro Do primeiro escalão Do governo E a gente está falando Da ida De Paulo Guedes Em algum momento Em algum momento Essa comissão Na comissão Ele deve prestar Esclarecimentos Sobre o que Os parlamentares Apontam como Distorções Em dados Da previdência Do governo Apontadas Por técnicos Do tribunal De contas Da união Para fechar Pauta importante O congresso Deve instalar Hoje a comissão Mista De orçamento Isso vai ser Às 10 horas Amanhã Vai ser o primeiro Encontro Então Para eleger Quem é o presidente Quem é o vice-presidente Da CMO E há uma disputa Ali Entre partidos Levantes Na casa Especialmente No senado Federal Que é o MDB E o PSD Por que é importante Instalar a comissão Mista de orçamento Porque sem comissão Não tem orçamento Foi um dilema Que a gente viveu Ali em 2020 E que o orçamento De 2021 Só foi aprovado Em 2021 Será que a gente Vai repetir Esse mau exemplo Para 2022 Vejamos Até aqui Nem comissão tem Os parlamentares Também tem que votar A LDO Aquela lei De diretrizes Orçamentárias Seria uma Présia do orçamento Do ano que vem Para poder Entrar de recesso Tem LDO Nonato Não tem férias Tem comissão Não tem LDO Também Ao que tudo Leva a crer Nonato Pela movimentação Aqui em Brasília Claro que todo mundo Gosta de um descanso Mas não há alinhamento Para que o texto Da lei Da LDO Saia a tempo Do recesso parlamentar Tudo leva a crer Que eles vão fazer Um tipo de Recesso branco Fingir que estão De férias Ou fingir que estão Trabalhando Já que não devem Conseguir votar A lei A tempo Para cumprir O fundamento Constitucional De só descansar Depois que aprovar A lei de diretrizes Orçamentárias A gente confere Basília Obrigado E até amanhã Até amanhã Nonato Tchau tchau E fique ligado Que hoje é dia De CPI Exatamente Basília Rodrigues Conosco aqui Trazendo a agenda Política Para hoje CPI Que você acompanha Aqui na CNN Rádio Já a partir das nove A gente traz todos os detalhes Para você E hoje à noite Tem CNN Sinais Vitais Com o doutor Roberto Calil Na CNN Brasil TV Você sabia que dois Em cada dez casais Enfrentam dificuldades Para realizar o sonho De ter um filho? No episódio Fertilidade A ciência do nascimento O doutor Roberto Calil Mostra o avanço Da reprodução humana Assistida No Brasil E registra também O cotidiano De médicos Que lidam com essas questões Diariamente O CNN Sinais Vitais Com o Roberto Calil Vai ao ar Às dez e meia da noite Logo após o jornal Da CNN Na sequência Você acompanha CNN Tonight Tudo isso Na tela Da CNN TV Em instantes Voltamos com outros destaques Já já tem a economia Com a participação Da Raquel Landim CNN Manhã 6 horas e 52 minutos CNN Economia Com Raquel Landim O presidente da Câmara Arthur Lira Colocou na pauta Da casa O projeto de lei Que trata da privatização Dos Correios Só que o imbróglio político Pode deixar a análise Para depois do recesso Parlamentar Esse é o assunto Da Raquel Landim Bom dia 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 Vamos falar um pouquinho Da privatização Dos Correios Está um embate Na Câmara dos Deputados O presidente Arthur Lira Havia prometido A equipe econômica Que votaria O novo marco postal Que é o projeto Que é o projeto Que permite ao governo Privatizar os Correios Ainda antes do recesso Portanto Na semana que vem Mas começou a dar Para trás Precisamos descobrir O que está por trás Disso A privatização dos Correios É um processo Muito diferente Da privatização Da Eletrobras No caso Da Eletrobras Foi aprovado Aquele projeto De lei Cheio De jabutis Como a gente Conversou por aqui E vai ser realizada No ano que vem Uma oferta De ações A empresa vai aumentar O capital As pessoas vão poder Entrar Comprar mais ações E a união Vai ser diluída E deixar de ter o controle Os Correios Vão ser um processo Totalmente diferente Vai ser um leilão Onde vai se vender A empresa inteira De porteira fechada Para o que se chama No mercado financeiro De um player estratégico Alguém então Que tem interesse Em trabalhar Principalmente Nessa área De encomendas Que está crescendo Muito Com o comércio eletrônico Os Correios Têm uma capilaridade Incrível E um sistema De distribuição Que chega No Brasil inteiro Mas o governo Não tem interesse Em permanecer Como sócio E nem os investidores Gostariam disso Os Correios Recuperaram um pouco Os seus resultados Recentemente Mas são uma empresa Com um histórico De prejuízos E também um histórico Infelizmente De casos De corrupção O marco postal Que está em discussão Na câmara Ele vai permitir Exatamente Que o governo Deixe de ser Exclusividade Da união Você atender A universalização Do serviço postal Que ele exista Em todo o país A união Vai conseguir Oferecer isso Ao cidadão Não por meio De uma empresa Pública Ela também vai ter A possibilidade De oferecer isso Por meio De concessão Se esse Embrolho Político Todo For resolvido E esse projeto Acabar sendo Votado Vai ser A segunda Grande vitória De Jair Bolsonaro E principalmente De Paulo Guedes Em privatizações Uma área Em que ele vinha Entregando Muito pouco Até agora E que na campanha Havia prometido Vender Um trilhão De reais Em empresas Não chegou lá Mas a privatização Da Eletrobras Que deve acontecer No ano que vem É um feito E se avançar Também Na privatização Dos Correios Terá vendido Duas grandes Estatais Brasileiras Volto com vocês 6 horas e 55 minutos Daqui a pouco Tem um item mais A crise gerada Pela pandemia Atingiu as oportunidades Para jovem aprendiz Em todo o Brasil Foram fechadas Quase 63 mil vagas E o Estado de São Paulo Lidera a redução De trabalho Para adolescentes Seguido Pelo Rio de Janeiro E também Minas Gerais Quando estão em atividade Os jovens aprendizes Recebem salários Benefícios Formação profissional E quando não estão No mercado Eles abalam até A renda familiar A pandemia fez com que Muitas empresas Reduzissem o quadro De funcionário As vagas Para jovens aprendizes Também foram fechadas Em todo o país Foram 62 mil E 700 vagas Fechadas São Paulo É o Estado Com o maior fechamento De vagas Mais de 22 mil Mas nem tudo É notícia ruim Em 2021 Foram criadas 54 mil vagas Para aprendizes Entre 14 e 24 anos Mas o balanço Desde o início Da pandemia Mostra o fechamento De quase 63 mil vagas Algumas ONGs Se movimentam Para dar oportunidade Aos jovens Com o ensino A distância E ajudam a negociar A manutenção Dos jovens Nas empresas De São Paulo Sandro Zepp 6 e 56 Na semana passada O calor matou Centenas de pessoas No Canadá E chegou a derreter Alguns trechos De asfalto Nos Estados Unidos No item mais de hoje Enquanto no inverno Na cidade autônoma De Barcelona Francine Um prazer Falar com você Bem-vinda Oi Carol Muito obrigada Pelo convite Muito bom estar aqui Conversando com vocês Francine De longe Estamos acompanhando A situação do Canadá E também De parte Dos Estados Unidos Essa onda de calor Que atingiu Os dois países Nos últimos dias O aquecimento global Sozinho Pode explicar Esse fenômeno Francine Na verdade O aquecimento global Ele faz parte Das mudanças climáticas No geral O aquecimento Ele vai Modificar Muitas coisas Por isso também Que a gente chama De mudanças climáticas Que está acontecendo No nosso planeta Então está trazendo Muita seca Onde era seco Já Está trazendo Muito calor Onde já era calor Ou modificando Isso mesmo Trazendo muito calor Onde era frio Como no caso Do Canadá Por exemplo Que chegou A 47 graus Em lugares Que não passava Dos 20 e poucos Com tudo isso Com essa mudança A gente também Tem a mudança Nas correntes Atmosféricas Nas formações De massas De ar E isso que está acontecendo No Canadá Principalmente É o O efeito Do que a gente chama De cúpula De calor Como se fosse Uma tampa de panela Que a gente coloca Para ficar Mesmo Aquecendo Aquilo que está Dentro da panela Para a tampa Não deixar o calor Escapar E o que aconteceu Ali no Canadá Foi exatamente isso Na segunda parte Desse episódio Eu converso Com o Paulo Saldiva Ele é patologista E professor Da faculdade De medicina Da universidade De São Paulo O Paulo É um dos autores De uma pesquisa Publicada Na semana passada Que apontou A relação Entre o aquecimento Global E problemas De saúde Que estão Se tornando Uma vez mais Recorrentes Paulo Muito obrigada Por aceitar Nosso convite Seja bem-vindo Ao item mais Pô Carol Muito obrigado É um prazer Estar falando com você E com seus ouvintes Bem Paulo Hoje eu vou fazer Aqui um exercício Diferente Começar do micro Para depois E para o macro Então eu quero Primeiro focar Com você Sobre a questão Do Canadá Que já registra Mais de 400 mortes Em função Desse calor extremo E que acabou Escancarando Os riscos diretos Do aquecimento global Para a nossa saúde Inclusive tema Da sua pesquisa Esse é um fenômeno Que já vinha acontecendo Sorrateiramente De pessoas morrendo De calor Por conta Das mudanças climáticas Sim Tem tantas mudanças climáticas Como também fatores locais Como as ilhas De calor urbano Quando a gente constrói Desertos de concreto Nas cidades E tirando a cobertura vegetal Com isso O asfalto E o concreto Eles acumulam calor E irradiam Esse calor Em torno Por exemplo Em algumas cidades brasileiras Como São Paulo Às vezes a diferença De temperatura Entre a região central E a periferia Onde estão as reservas Florestais Vão ser da ordem De 7 a 8 graus No mesmo dia E a gente tem Uma cada cidade Por questões Da biologia humana E da Digamos Da construção Do tipo de construção De como a gente organiza As nossas moradias Tem uma zona De conforto térmico Então quando a gente Esquenta demais Está nos 5% Dos dias mais quentes Existe um aumento De mortalidade De crescimento exponencial Então aqui Por exemplo Na maior parte Das cidades Esse excedente Quando você chega Nos extremos de calor A mortalidade Por infarto Pneumonia AVC E doenças renais Sobe até Cerca de 50% E assim a gente Encerra O item mais De hoje Claro Deixando o recado Para cada um Fazer a sua parte Na luta Contra o aquecimento global Até uma próxima Tchau O podcast completo Pode ser acessado Nos principais agregadores E também no canal Da CNN Brasil Lá no Youtube Para você conferir 7 e 1 CNN Manhã Com Roberto Nonato 7 horas e 1 minuto Seguimos aqui Já na segunda hora Do CNN Manhã Hora de falarmos De economia Isso porque A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas A FIP calcula Cada semana As variações Do índice de preços Ao consumidor Do município de São Paulo E a partir de abril Desse ano A FIP passou A disponibilizar Também o índice de preços Só que calculado Apenas para famílias Que possuem 60 a mais Em sua composição Para falar um pouco mais Sobre esse assunto A gente conversa agora Com o Guilherme Moreira Economista e coordenador Do IPC IPC 60 a mais Da FIP Guilherme Bom dia Obrigado por atender A CNN Bom dia Bom dia a todos Queria que você falasse Um pouquinho a respeito Desse índice Antes de mais nada O Guilherme Por que ele foi criado Agora Em abril De 2021 Para as famílias Que possuem 60 a mais Na composição O índice A gente começou A pensar esse índice Já o ano passado Então você tem Um período de implantação E a motivação Nossa foi que Primeiro que Essa população As pessoas com mais 60 foram as que Mais sofreram Na pandemia Ou seja Eram as que tinham Maiores restrições Era um grupo De maior risco E por outro lado Essa faixa Da população se torna Cada vez mais importante Para a população brasileira Nós estamos envelhecendo Cada dia É uma faixa Que cresce muito E a gente identificou Que ela tem padrões De consumo Diferentes da média Ou seja Famílias formadas Por pessoas com mais 60 anos Gastam mais Em saúde Gastam menos Em transporte Mas gastam mais Em habitação Então essas diferenças De padrão de consumo Causam Perda de poder de compra Em função de variações De preços Diferentes do grupo Então essa foi A nossa principal motivação Avaliar essas diferenças E como o aumento Dos preços Impactam Nesse grupo Pois é E sem contar Guilherme Que com a expectativa De vida também Maior Até pelos avanços Da medicina Pelos cuidados Que as pessoas Também vão se conscientizando No que diz respeito A sua saúde A tendência também É de que essa composição Seja algo cada vez Mais comum Aqui no Brasil Não? É mais comum E cresce cada vez mais Mas por outro lado Tem hábitos de consumo Muito diferentes também Ou seja E aí surge a necessidade De criar um índice Que consiga medir Essa perda De poder de compra Que é diferente Da média Da população Então por exemplo Os planos de saúde Tem um impacto grande Nessa faixa etária Que já não é tão grande Em famílias Com mais jovens Por outro lado Essa faixa de idade Gasta menos Com transporte Com carro novo Com gasolina Com etanol Então tudo isso A gente achou Que havia a necessidade De medir isso Ou seja Acompanhar Como se comporta A inflação Para esse grupo específico Então a partir de agora Desse mês A FIP divulgará Mensalmente O IPC da FIP Que ela já divulga Já há muitos anos Mais O IPC 60 a mais A metodologia A mesma do IPC Basicamente a mesma O que muda São as ponderações Ou seja O quanto cada item Pesa Para ambos os grupos Lembrando que O IPC 60 a mais Ele só considera As famílias Formadas por pessoas Com mais de 60 anos Perfeito Guilherme Você está trazendo Para a gente O IPC 60 a mais Em primeira mão Quais são os dados Apresentados Nessa primeira avaliação Então Em 2021 A gente fez Já temos o índice Acumulado Já para esse ano E a gente percebe Que houve uma coisa Interessante Em 2021 O IPC 60 a mais Ficou com acumulado 3,43 Contra 3,50 Do geral Ou seja Ele foi um pouco Menor Que o IPC E aí O que aconteceu Basicamente Esse ano Transporte subiu Muito A gasolina Subiu 26% O etanol 36% Automóvel Subiu muito E esse é um Grupo Que pesa muito Para o IPC geral Pesa menos Para os 60 a mais Então Impactou mais No geral Por outro lado A gente teve Aumento de planos De saúde De 8 Mais de 8% Os remédios Em média 6% Que impacta mais Para os 60 a mais Então um efeito Acabou Compensando o outro E eles ficaram parecidos Mas a nossa expectativa É que esse ano Os 60 a mais Sejam poucos Superiores Ao amplo Por quê? Porque a habitação Que tem subido muito Isso vai impactar mais Os 60 a mais Entre a eletricidade Que subiu muito agora O gás Que tem subido muito Então tudo isso A gente acha que Os 60 a mais Esse ano Deve ficar um pouco Superior ao amplo Ou seja Ou seja É um recorte E nesse primeiro E nesse primeiro índice Agora esse ano Especificamente O que mais subiu Esse ano Foi gasolina Etanol Os automóveis Que tem um peso maior Para as famílias mais jovens Ou seja O 60 a mais Ele gasta mais com a habitação Mas gasta menos com o transporte Então nesse começo de ano Esse índice Empezou mais Para as famílias mais jovens Agora Daqui em diante Você tem grandes aumentos Vindos Em habitação Especialmente Energia Que você teve As duas bandeiras vermelhas Mais O aumento De energia Agora Da tarifa Em si Isso pesa mais Para o grupo 60 a mais Que passa mais tempo Em casa Na média Então a nossa expectativa É que isso se inverta Ao longo do ano À medida que Que combustível Estabilize E esse Habitação cresça O 60 a mais Vai ter um impacto maior Ou seja A perda de renda Vai ser mais forte Lembrando que Realmente Os planos de saúde Pesam muito Planos de saúde Pesam muito mais Para essas famílias Com 60 a mais Obviamente Que precisam mais cuidados Pois é E Guilherme Tem também A questão da chefia De família Porque muitas vezes Esse 60 a mais Ele continua Como talvez A principal renda De determinadas famílias Isso tudo também Pode afetar A inflação E aí quando eu digo Afetar Aí vai depender De cada família Se essa composição Do 60 a mais É algo como Um chefe de família Como principal renda Ou se ela apenas Compõe a renda Dos outros componentes A gente tem Como a gente usa Uma média Tem os dois casos O fato é que A importância De um índice Focado É que a gente consegue O que é um índice De preço É a medida Do quanto Você precisaria Ganhar a mais Para poder continuar Tendo o mesmo Padrão de consumo O índice de inflação Basicamente é isso O índice 60 a mais É o quanto Essas famílias Precisariam estar Ganhando a mais Para compensar Esses aumentos Todos Então De qualquer maneira É uma perda De renda Que essa família Tem E tem Diversos impactos Provavelmente Esse ano Na nossa expectativa É que essa perda De renda Dessa família Seja maior Do que as famílias Mas ainda A gente não sabe A gente vai Vamos acompanhar Agora São coisas diferentes O índice mede A perda Do poder de compra Outra coisa É a recomposição E a gente sabe Que uma boa parte Dessa família Depende aí Das aposentadorias E que não acompanham O ritmo Da inflação Na verdade Pouca coisa Do lado Da renda Poucos grupos Conseguiram Recompor Essa inflação Toda deste ano O fato é esse Pois é O Guilherme Moreira É só para a gente Arredondar aqui E fechar a nossa conversa Então vamos lá Dado do IPC normal 3,60 né 3,50 Do IPC 60 Mais 3,43 Em 2021 Acumulado até junho Perfeito Ou seja Estão muito próximos mesmo Guilherme Muito obrigado Pela entrevista Aqui a CNN Rádio Trazendo esses dados Para a gente Em primeira mão E um bom dia Para você Eu que agradeço Até logo Guilherme Moreira Economista Coordenador do IPC E o IPC 60 Mais Que é um novo índice Que a FIP passa a acompanhar E procura acompanhar as famílias Que possuem 60 Mais Na sua composição Como ele disse A metodologia é praticamente a mesma Utilizada pelo IPC Mas aí você tem Os pesos Diferentes Para quem tem pessoas com Acima de 60 anos Na sua composição Você tem por exemplo Como ele destacou O plano de saúde Pesando mais A própria questão Da moradia E aí O efeito Do aumento Da conta de luz Deve ser mais perverso Para essas pessoas Até porque elas ficam Mais tempo Em casa Não saem tanto Para trabalhar Pelo menos A maior parte Daí essas diferenças Que a gente vai observar No IPC 60 Mais Para o IPC Das demais famílias Que ficou em 3,50% E o 60 Mais Em 3,43% São 7 horas E 12 minutos Agora na CNN Rádio CNN Manhã Com Roberto Nonato 7 horas E 12 minutos Seguimos aqui Com os principais Destaques do noticiário Nesta terça-feira Hoje dia 7 de julho De 2021 Vamos a alguns assuntos Importantes desta manhã O Ministério da Saúde Registrou mais 1.780 mortes Por Covid Nas últimas 24 horas O boletim Desta terça-feira Ainda contabiliza Mais de 62 mil Novos casos Da doença A média móvel Dos últimos sete dias É de 1.558 mortes A cada 24 horas Mais de 526 mil Pessoas morreram De Covid-19 No Brasil A CPI da pandemia Houve hoje O ex-diretor Do Departamento De Logística Do Ministério da Saúde De Roberto Ferreira Dias O servidor foi exonerado Na última quarta-feira Logo após surgirem Suspeitas De que ele teria pedido Propina Para autorizar A compra da vacina AstraZeneca Pelo governo federal A denúncia Foi feita Pelo representante Da empresa Davat Medical Supply O policial militar Luiz Paulo Dominguete Roberto Dias No entanto Nega as acusações Relatos feitos A CNN Apontam que Dias Vai alegar à comissão Que uma determinação Interna Definiu que só o então Secretário Executivo Da pasta Elcio Franco Tinha autonomia Para negociar a aquisição Dos imunizantes A CNN apurou Que Dias Além de negar A conversa Sobre a venda De vacinas E a cobrança De propina Também deve dizer Hoje aos senadores Que desconfia Ter sido vítima De uma armação Na sessão de ontem Da CPI da pandemia A servidora Do Ministério da Saúde Regina Célia Silva Oliveira Informou que foi designada Como fiscal de contrato Da Covaxin Quase um mês Depois da assinatura Do documento Ela foi convocada Para prestar esclarecimentos Sobre a negociação Apontada como Superfaturada E com tráfico De influência Por outro servidor Do Ministério Luiz Ricardo Miranda Os senadores Consideraram Suspeitas As negociações Por mais de um mês Sem a nomeação De alguém Para fiscalizar o contrato Regina Célia Revelou que foi designada Para a função Apenas no dia 22 de março O contrato Já tinha sido assinado Em 25 de fevereiro E previa a entrega Das primeiras doses Em 17 de março O que Não ocorreu A portaria De nomeação Que me indicou Como fiscal Desse contrato Só foi publicada No dia 22 Eu não poderia Me manifestar Antes disso Então o contrato Foi publicado No dia 22 Não A portaria De nomeação De fiscal Então a senhora Foi nomeada Em meio A operação Em meio A operação 22 de março Isso Isso é uma informação Também muito importante Quem era o fiscal Anterior Não tinha fiscal Anterior É uma informação Muito importante A portaria Já estava assinada Porém não estava publicada Ela já constava A pergunta Antes tinha fiscal Ou não A senhora É a primeira fiscal Do contrato Exatamente Questionada Pelo presidente Da CPI O senador Omar Aziz Regina Célia Disse que Nada no contrato De compra Da vacina Covaxin Causou estranheza É um processo Que a senhora Está acostumada A ver processos Correto Sim A senhora não achou Esse processo Muito atípico Não achei nada Atípico Dentro do processo Então é recorrente Só um minutinho A senhora Não Só um minutinho Senhora Eu perguntei Se a senhora Achou Não achou Um pouco atípico Então a senhora Diz que não Acha atípico Em relação A minha função De fiscal Para fiscalizar A execução Do contrato Não teve nada A servidora Declarou Que o pagamento Antecipado De 45 milhões De dólares Por meio De uma terceira Empresa Era a atribuição Da divisão De importações Essa terceira Empresa É a Madison Sediada em Singapura E apontada Pelos irmãos Miranda Como possível Local para lavagem De dinheiro Regina Célia Também negou Qualquer tipo De pressão Para autorizar O contrato O relator Da comissão O senador Renan Calheiros Citou diversos Nomes Que poderiam ter Cobrado a aprovação E a servidora Negou Qualquer interferência No trabalho Dela Vossa senhoria Foi pressionada Ou não foi Pressionada É uma pergunta Objetiva Facilitar a importação Da Covaxin Não foi pressionada Não foi pressionada Nem deu pressão Em ninguém Também não Roberto Ferreira Dias Senhora conhece? Ele era o diretor Do departamento De logística Era o Fez algum contato Durante esse período Com vossa senhoria Para que vossa senhoria Apressasse os trâmites De importação Da vacina Covaxin Uma pergunta Objetiva Fez ou não? Não senhor Não fez Em nenhum momento Não E o coronel Elcio Franco Então secretário Executivo Do ministério Passou em algum momento Alguma orientação A respeito Desse contrato Da Covaxin Não senhor A servidora Negou também Conhecer o deputado Federal Ricardo Barros Que foi acusado De ter articulado Pautas no congresso Com o objetivo De facilitar A importação Da Covaxin Regina Célia Foi nomeada Ao ministério Da saúde Na época Em que a pasta Era comandada Por Barros Ainda na gestão Do presidente Temer A senhora tem Alguma ligação Com o Ricardo Barros? Não tenho Ligação alguma Não o conhece? Não conheço Eu sei quem é Porque é uma figura Pública Mas eu não conheço Em um momento Da sessão A senadora Simone Tebet Usou o tempo Dela para Acusar O ex-secretário Executivo Do Ministério Da Saúde Elcio Franco E o ministro-chefe Da Secretaria-Geral Da Presidência Onyx Lorenzoni De apresentarem Documentos falsos Ou adulterados Sobre a Covaxin Os dois fizeram Um pronunciamento No dia em que O deputado Luiz Miranda Denunciou as possíveis Irregularidades No contrato Em entrevista A CNN Na ocasião Elcio e Onyx Exibiram documentos Para alegar Que os irmãos Miranda Tinham apresentado Papéis adulterados Sobre a compra Da Covaxin No entanto Simone Tebet Analisou o que Foi mostrado Por Elcio e Onyx E disse que Os dois é que Apresentaram Documentos fraudados Nós estamos falando De falsidade ideológica Formulada por alguém Ele tem A marca e o logotipo Desenquadrado Não está alinhado Em alguns pontos Como se fosse Uma montagem Eu tenho inúmeros Erros de inglês Talvez o mais Desmoralizante dele Seja o 17 No lugar de preço Price está Prince O preço do príncipe É de 15 dólares Não é preço O príncipe aqui Está com um valor Fixo de 15 dólares E uma série De irregularidades Se ou Está companhia Em português Então aqui Está uma mistura Eu acho que é um dialeto Que só eles conhecem Está um porte ingles Aqui que não dá Para entender Seu relator Os documentos Exibidos por Onyx E Elcio Eram os invoices Semelhantes a notas fiscais Que comprovariam Que as irregularidades Apontadas pelos irmãos Miranda Tinham sido corrigidas Luiz Ricardo E Luiz Miranda Apresentaram documentos Indicando um preço Superfaturado E o pagamento De 45 milhões De reais A uma possível Empresa de fachada No paraíso fiscal A Madison Simone Tebet Afirmou que os papéis Apresentados por Onyx E Elcio São atribuídos A Madison Mas a senadora Duvidou Que a empresa Tem elaborado invoices Tão diferentes Daquela inicialmente Revelada Pelos irmãos Miranda Lembrem que o primeiro invoices Foi feito pela Madison Corretamente Esse documento Foi elaborado pela Madison Com tantos erros De inglês Mas vamos ao mais grave As doses Eles colocam Que são 300 mil caixas Com 16 ampolas cada E cada ampola Dá para uma dose Se eu for multiplicar Por isso O que o Brasil Teria que receber É 4 milhões E 800 mil doses E não 3 milhões Como está aqui Esse documento Senhora Regina Embora não seja senhora Não poderia ter passado Pelo Ministério da Saúde Com e-mails comprovados Que passou por tanta gente Como é que ninguém Visualiza um documento Fajuto como esse Documento apresentado Pelo Onyx E pelo Elcio E fotografado por nós E pela imprensa 7 horas e 20 minutos Esta é a CNN O Brasil recebe hoje Uma remessa Com mais de 600 mil doses Da vacina da Pfizer Contra a Covid O lote Desembarcará no aeroporto De Viracopos Em Campinas E será destinado Ao Programa Nacional De Imunização Do Ministério da Saúde Com a entrega A farmacêutica Pfizer Soma 16 milhões De doses Distribuídas Ao governo brasileiro Desde abril Este é o 22º lote Entregue pela empresa Norte-americana A remessa faz parte Do primeiro contrato Assinado em março Deste ano Que prevê 100 milhões De vacinas Até o final de setembro Outro acordo Firmado em maio Estabelece outras 100 milhões Entre outubro E dezembro O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes Avalia que precisa De uma semana Para saber se existe A circulação comunitária Da variante delta Do coronavírus Na capital paulista Nesta segunda-feira Exames indicaram Que um homem Que não saiu do país Testou positivo Para a nova cepa Originária da Índia Em entrevista à CNN Ricardo Nunes Explicou que Equipes da prefeitura Fazem uma investigação Para descobrir Como esse homem Foi contaminado Toda a vigente sanitária Está fazendo o trabalho Fazendo o monitoramento E verificando No entorno E por onde Que essa pessoa passou Com quem ela Esteve em contato Para ir se fazer Uma busca Os exames Ou seja Isso leva alguns dias Eu creio que em uma semana É possível Que é o prazo Normalmente Que a gente tem Tido os resultados De retorno Dos laboratórios Nunes ainda afirmou Que é cedo Para tirar conclusões Sobre a gravidade Da situação O prefeito Alega que é preciso Esperar os resultados Dos exames Das duas pessoas Que moram Com esse homem Infectado Com a variante delta No atual momento Em Brasília Ser mais resistente O biologista O biologista criticou Novas variantes Novas variantes Que estão surgindo Então esses laboratórios Estão desenvolvendo vacinas Que tenham maior eficácia Contra essas variantes Para que a gente Não perca eficácia E não deixe o vírus Continuar circulando Com tanta liberdade Luana Araújo Ressaltou que estudos Indicam que a variante delta É cerca de três vezes Mais transmissível Do que a P1 Sepa originária Da região amazônica No entanto A médica orienta Que as precauções Devem ser as mesmas Com o uso de máscara Distanciamento social E higienização das mãos 7h24 Você ouve a CNN Pela Rede Transamérica Pela primeira vez Em um ano e quatro meses De pandemia O Amazonas Não registrou Nenhuma morte Por Covid-19 O Estado Registra queda Nos números da doença Desde o fim de fevereiro Quando houve o pico recorde Com média de 149 mortes Contabilizadas por dia O governador Wilson Lima Comemorou a terça-feira Sem óbitos Em nota Ele disse que a notícia Dá esperança E reforçou que os cuidados E protocolos de segurança Devem continuar sendo respeitados Já a cidade de São Paulo Começa hoje A vacinar pessoas Com 40 anos Contra Covid-19 Amanhã É a vez da imunização Para quem tem 39 anos Informações com Alisson Negrini A expectativa Da Prefeitura Paulista É de que o público Alvo de 40 anos Seja de 143 mil pessoas Que podem Procurar a partir de hoje Todas as unidades Básicas de saúde Da capital E também os Megapostos E Mega Drive-thrus Para receber a vacina É importante Não se esquecer Do comprovante De endereço Que é aceito De forma física Ou digital Pelo celular Prefeituras gaúchas Analisam possíveis Aplicações de vacinas De Covid-19 Vencidas As informações Com a Bruna Osterman A Secretaria Estadual De Saúde Do Rio Grande do Sul Identificou quase 900 registros De vacinas Aplicadas Depois da data De validade Agora as prefeituras Devem conferir Um por um E se confirmado Orientar as pessoas A tomarem novamente O imunizante No Recife Pessoas que se recusarem A receber algum imunizante Contra Covid-19 No momento da vacinação Vão ficar dois meses Sem poder fazer Um novo agendamento O destaque Do Diego Barros Prefeitura do Recife Adota estratégia Para evitar que pessoas Escolham o imunizante Na hora de tomarem A vacina Essas pessoas Que optarem Por não receber doses Do imunizante A, B, C ou D Podem ficar 60 dias Bloqueadas Para refazer O agendamento Na plataforma Conecta Recife Todos esses assuntos Você acompanha Até logo mais Às 10 horas Aqui no CNN Manhã Com a participação Também dos nossos Repórteres Correspondentes E analistas E a sua participação Também lá no Twitter Use a hashtag CNN Rádio Para falar com a gente Aqui também no Youtube Digita aí CNN Rádio CNN Manhã Você também acompanha aqui O estúdio da CNN Observe os bastidores De como a gente faz O programa especialmente Para você Nesse período São 7h26 Lembrando sempre Que a vacinação É muito importante Para todo mundo Sem vacinação Em massa O Brasil Não vai vencer A Covid-19 Não escolha a vacina Se foi aprovada Pela Anvisa É segura E se você já se vacinou Continue se cuidando Use máscara E respeite O distanciamento social Apenas com a grande maioria Da população vacinada Poderemos começar A retomar A vida normal CNN Manhã Já estamos de volta Aqui com o CNN Manhã São 7 horas e 30 minutos Abertura de mercado Com Thaís Herédia Oi Thaís Bom dia para você Tudo bem Thaís? Tudo bem e você Renato? Bom dia para você Para os ouvintes Eis que ontem estou dando uma navegada No Twitter E vejo lá Thaís Herédia Gente, o dólar disparou O que é que está acontecendo? E é a nossa pergunta de hoje Thaís Herédia Afinal de contas A Bolsa também caiu ontem Se distanciando Dos 125 mil pontos O que é que tem de culpa nossa Nesse movimento? Tem aí risco político? Mal humor lá fora também? Quais são os ingredientes? Você descobriu Thaís? Olha, eu descobri em partes Né, Nonato Porque essas coisas Sempre tem assim Alguma Sempre tem motivações Não exatamente ocultas Mas que não são Totalmente compreensíveis Porque tem movimento irracional Também no mercado financeiro No mundo todo Vamos começar falando Da conta lá de fora Olha, o mal humor Lá fora também Acabou crescendo Por dois motivos Primeiro Aquela coisa da gente Respira um dia E não respira no outro Esperando uma leitura Do Banco Central dos Estados Unidos Sobre o que ele vai fazer Com os juros E isso é muito importante Porque todos os dias Que os investidores Do mundo inteiro Tomam decisão Eles tomam decisão Com um fundamento Num preço Nos preços E o preço referência Do mundo inteiro É a taxa de juros Dos Estados Unidos Então qualquer mudança Nesse preço Que é a taxa de juros Dos Estados Unidos Pode provocar Uma mudança Completa No fluxo de capitais Do mundo todo Então Um país Ou uma empresa Que recebeu Ou mesmo Um setor público De qualquer Economia Do mundo Se recebe Um investidor Estrangeiro Baseado nessa Referência de preço Esse preço muda Esse investimento Pode ir embora De uma hora para outra Então Fica difícil Fazer planejamento Fica difícil Ter mais previsibilidade Por isso que Lá fora ontem Com mais dados Sobre a economia americana Muitos economistas Os grandes bancos Os grandes investidores Se dando conta De que talvez Não seja possível Esperar tanto tempo Para voltar a subir Os juros Nos Estados Unidos Será que dá para esperar 2023 Que só 2024 Imagina Que era o primeiro plano Do Banco Central americano Então essa é a primeira Motivação lá de fora A segunda É a Delta A variante Do coronavírus Delta Originária da Índia Que está aumentando Contágio nos países Mesmo entre aqueles Que já haviam Suspendido medidas De restrição Já estão com mais De 50% Da sua população Adulta vacinada Com duas doses Não há aumento De mortes Mas há aumento Importante de casos Então acendeu Um alerta amarelo No mundo todo O que pode De novo Desacelerar Essa retomada Da economia Então essa é a culpa Lá de fora A nossa aqui É risco político Puro O aumento Da crise política O quanto A CPI da pandemia Está conseguindo Se aproximar Do Palácio do Planalto Se aproximar Do presidente Bolsonaro A palavra populismo Volta a aparecer No mercado Volta a aparecer Na boca de economistas Quer dizer Quanto mais pressionado Está um presidente Há um ano Da eleição Isso pode levá-lo A tomar decisões Populistas Na economia O Brasil não tem Gordura para queimar Nisso O Brasil não tem Espaço para fazer Populismo mais Então isso acaba Provocando Reações fortes Como foi a de ontem A reação de ontem Foi muito forte Uma alta de quase 2,5% Na taxa de câmbio Pois é É muito forte Então A parte lá de fora Tem alguma racionalidade E a nossa aqui Está voltada Para os nossos programas Aqueles mais difíceis De resolver A ata do Federal Reserve Sai hoje também Sai hoje A ata Sai hoje Eles têm uma dinâmica Diferente da nossa Aqui Uma semana depois O presidente No dia da decisão O presidente do Banco Central Fala Uma semana depois Ele fala de novo E 15 dias depois Sai a ata Da reunião Então São recados Que vão sendo picados Ao longo do tempo Veja A ata Vai descrever Uma decisão Que foi tomada Há quase 20 dias Num prazo Em que tantos Novos dados Já foram divulgados E o tabuleiro Mexeu Então Veja como está sendo Difícil Traçar cenários No mundo Com essa dinâmica Tá Agora O Taís Ainda Observando aqui O nosso Abertura de Mercado O podcast Que você tem Lá no nosso site Também nos principais Agregadores E a nossa conversa Diária aqui No CNN Manhã Daqui a pouco Tem dados sobre Vendas do varejo Em maio Há uma expectativa Positiva E aí Isso se mantém É uma tendência De crescimento Daqui pra frente Daís Olha Existe uma Existe uma boa chance De ser uma tendência Assim Porque a partir De maio A economia Foi melhorando Ali A reabertura Aumentou As medidas De restrição De restrição De mobilidade De funcionamento Melhoraram Diminuíram Então Tem cara De ser uma tendência Assim O começo do ano Entre janeiro E abril Foi um mês pra cima Outro pra baixo Não teve Uma estabilidade No desempenho Do comércio Abril foi positivo Foi bem acima Do esperado Inclusive Quase 2% E maio Foi Maio pode ser positivo Vai ser a primeira Dupla de bons resultados O varejo Deve seguir a tendência Que a indústria Já mostrou Dessa retomada A partir De uma Melhora No cenário Da vacinação E também No cenário Do contágio Do coronavírus Vamos esperar A expectativa De que seja Acima de 2% E vamos olhar Pra dentro Do número Do IBGE Pra entender Quais foram Os setores Do varejo Que conseguiram Uma maior recuperação E eu quero E eu quero convidar Os ouvintes Também Pra ver Uma matéria Do Matheus Prado Que está Hoje No CNN Business Contando Que se aqui No Brasil A gente já está Vendo recordes De abertura De capital Das empresas Ou seja As empresas Que estão indo A bolsa De valores Pra se financiar E vender As chances No mercado Nós aqui Fizemos 28 operações No primeiro semestre Lá Eles já fizeram Mais de 400 Não é pra ficar Com inveja É apenas pra entender Como é importante Esse movimento De criar condições Das empresas Se financiarem No mercado E não necessariamente Através Dos bancos E tem empresa brasileira Querendo ter boleto Lá também Na bolsa americana Vale a pena Ler essa reportagem Ótimo Boa indicação Thaís Obrigado E até logo mais Aqui no Espaço CNN Até já Renato Bom dia pra você E pros ouvintes Pra nós Thaís Herédia Conosco aqui No Abertura de Mercado Lembrando que é um podcast Também que você pode Acessar lá no nosso site CNNBrasil.com.br Também nos principais Agregadores de podcasts 7h38 Vamos a Brasília Hora de trazer informações Aqui com a Caroline Rosito Bom dia Caroline Oi Nonato Bom dia pra você Bom dia a todos Olha a Câmara dos Deputados Aprovou o texto base Sobre quebra de patente Que vai facilitar Ali a produção De novos imunizantes Contra a Covid-19 Aqui no Brasil Pelo texto O detentor da patente Vai receber o pagamento De royalties Como forma De compensar A sustenção Do direito exclusivo De produzir medicamentos Ou imunizantes No valor de 1,5% Do preço líquido Desse produto De acordo com O relator da proposta O deputado Aécio Neves A licença compulsória Será temporária E não exclusiva Serve apenas Em caso de emergência Como a situação Claro da pandemia Que a gente está vivendo Nos últimos dois anos Agora quase Da Covid-19 Para o deputado A quebra da patente Vai permitir Como eu expliquei No iniciozinho Aumentar a produção De vacinas Contra o novo coronavírus E na avaliação dele Diminuir custos Para a produção Desses imunizantes O texto também prevê Que o Congresso Nacional Terá a prorrogativa Por meio de edição De lei De iniciar esse processo De concessão Da licença Uma atribuição Que atualmente É exclusiva Do Poder Executivo Os deputados retiraram Do texto Um trecho ali Que previa A obrigatoriedade Do titular da licença Fornecer material biológico Para a empresa Que vai receber Essa licença Do medicamento Ou do imunizante O projeto Ele foi aprovado Originalmente Em abril Lá no Senado Mas por causa Dessas alterações Que aconteceram ontem Durante a votação Na Câmara Do substitutivo Do deputado Aécio Neves A matéria volta Novamente Para a análise Dos senadores O que ainda não tem Previsão de acontecer Lá na outra casa Mas a gente segue Acompanhando Porque é um assunto Bastante polêmico Aqui em Brasília Lembrando que Depois disso O presidente Jair Bolsonaro Se o texto for aprovado Claro no Senado Pode sancionar E passa a valer Então a quebra De patentes Para a produção De novas vacinas Aqui no Brasil Obrigado Carolina Rosito Com informações Em Brasília A gente permanece Na capital federal Porque a Juliana Lopes Participa conosco Também Hoje tem CPI Da pandemia Com a oitiva Do ex-diretor De logística Do Ministério Da Saúde Roberto Ferreira Dias A Juliana Lopes Traz aqui Outros detalhes Expectativas Em torno Desse depoimento De mais um dia De CPI Da pandemia Em Brasília Juliana Bom dia Para você Bom dia Nonato E a todos Que nos acompanham Grandes expectativas Para o depoimento De hoje A gente lembra Que Roberto Ferreira Dias Foi exonerado Do Ministério Da Saúde Na semana passada Depois de ter sido Acusado De pedir Propina Por vacinas Numa negociação Com o policial militar E vendedor Luiz Dominguete Que já prestou Depoimento Aqui à CPI Esse caso Veio à tona Na semana passada E Dominguete Alega Que o ex-diretor Teria pedido Propina De um dólar Por dose De vacina Agora Quais são As grandes Expectativas Para o depoimento De hoje Para que dias Apresente um documento Aqui aos senadores Baixado No dia Vinte e nove De janeiro Em que Elcio Franco Determinava A concentração Das negociações Elcio Franco A gente lembra A época Era secretário Executivo Do Ministério Da Saúde É uma apuração Inclusive Da nossa analista De política Thais Arbex A expectativa É para que Roberto Dias Diga à comissão Que as compras De vacinas Contra a Covid Foram centralizadas Na figura De Elcio Franco E dentro Da secretaria Executiva Segundo alguns Senadores Com quem eu Conversei Os detalhes Do depoimento De hoje Podem ajudar Também A traçar Um perfil Do ex-ministro Eduardo Pazuello Eles querem saber Exatamente Se ele tinha Ou não Voz de comando Dentro do Ministério A gente Lembra Ainda Que Roberto Dias Deve narrar Hoje E essa é a grande Curiosidade do dia Detalhes De um encontro Que suportamente Teve Com o ex-policial Militar Luiz Paulo Dominguete Em um restaurante Aqui de Brasília Onde houve Segundo o próprio Dominguete O pedido De propina Um restaurante Que fica Num shopping Aqui de Brasília E só pra finalizar A gente lembra Ainda Que o nome De Roberto Dias Apareceu Num outro depoimento O dos irmãos Miranda No contexto Das supostas Irregularidades Que envolvem A compra De uma outra Vacina Covaxin Ele teria Pressionado Luiz Ricardo Miranda Segundo esse Depoimento Servidor do Ministério da Saúde Pra agilizar A aquisição De 20 milhões De doses Do imunizante Do laboratório Indiano Ou seja O nome De Roberto Dias Tem conexão Com vários Caminhos Das investigações Aqui da CPI Da Covid É claro Que a gente Acompanha Todos os detalhes Desse depoimento É com você Nonato Tá Ju Só pra confirmar Pra gente Aqui Tá previsto Pra 9 da manhã Sessão Hoje Ou 9 e meia 9 da manhã Eu vou só Confirmar Aqui se tem Esse intervalo De meia hora Mas a gente Tem uma grande Expectativa Pra votação De requerimentos Ontem Os senadores Tiveram uma reunião À noite Pra definir Esses requerimentos Tem pedido De quebra De sigilo Novas Convocações A gente vai Checar aqui Exatamente O que vai acontecer Se começa Com votação Ou com depoimento Mas em torno De 9 9 e meia Senadores Devem começar Portanto A sessão De hoje Obrigado Imunização Contra a covid No país Manuela O que você tem De destaque Pra gente Desse levantamento Oi Quais são os destaques Amazônia Amazônia Que nesta semana Começou a imunizar Pessoas com 24 anos Foi ontem Inclusive Que essa faixa etária Foi liberada Para buscar os postos De vacinação E logo na sequência Vem a capital Do Acre A cidade de Rio Branco Que está nesta semana Vacinando as pessoas Na faixa etária De 29 anos Disso A gente tem 11 capitais No nosso país Que estão vacinando Nesta semana Pessoas entre 30 E 39 anos E outras 11 capitais Além do Distrito Federal Que estão vacinando Nesta semana Pessoas no grupo Dos 40 Até os 49 anos Esse é o caso Inclusive aqui Da capital paulista Que hoje Liderou a vacinação Contra a Covid-19 Ao menos com a primeira dose Para pessoas Com exatamente 40 anos Não é nada Obrigado Manuela São 7h46 CNN Pelo Mundo Com menos de 50% Da população Completamente imunizada Com E a variante Delta Avançando no país O governo Dos Estados Unidos Enfrenta agora A resistência A vacina De estados Controlados Por republicanos Nós vamos até Washington Com informações Da correspondente Núria Saldanha Com vacinas disponíveis Para imunizar Toda a população Os Estados Unidos Esbarram na resistência Aos imunizantes O Programa Nacional De Imunização Que chegou a administrar 4 milhões De doses Por dia Hoje aplica Apenas 1 milhão Por semana Embora em 20 estados E na capital Washington 70% Dos adultos Tenham recebido Pelo menos Uma dose O país Como um todo Ainda não conseguiu Proteger Nem a metade Dos seus habitantes Na última semana Os casos diários De covid-19 Aumentaram Em quase todo O território Norte-americano Partes do sul E do meio oeste Estão começando A ver picos De infecções E muitos E muitos E muitos desses estados Como Alabama Arkansas Louisiana E Mississippi Estão entre aqueles Com as taxas Mais baixas De vacinação O que todos Esses estados Têm em comum É a maioria Eleitoral Republicana E embora Já se tenha Evidências De que o vírus Não escolhe partido A bandeira Do negacionismo Levantada Pelo ex-presidente Donald Trump E seus apoiadores Ainda parece Estar hasteada Nessas regiões Que rejeitam O imunizante Os riscos São agravados Pela circulação Da variante Delta Identificada Inicialmente Na Índia E que é Duas vezes Mais transmissível Que a cepa Original Do novo Coronavírus Essa mutação Já é responsável Por 50% Dos novos casos De covid-19 Aqui no país Com menos de 40% Da população Vacinada O Missouri Lidera o número De novos diagnósticos De covid-19 Per capita E registrou Um aumento De 30% Nas hospitalizações Só no último Fim de semana E os pacientes Têm chegado Em situação grave O que é diferente Desta vez É que estamos Utilizando Muito mais Suporte De ventilação Mecânica Para nossos pacientes Do que vimos Antes Diz Eric Frederick Diretor Administrativo De uma rede De hospitais Mesmo Sem conseguir Alcançar A meta De vacinar 70% Dos adultos Do país Com pelo menos Uma dose Até 4 de julho A Casa Branca Comemora os avanços Ressalta Que até aqui 7 a cada 10 pessoas Acima de 27 anos Receberam pelo menos Uma dose De um imunizante E que os novos Casos e mortes Caíram 90% Desde janeiro Mas o presidente Biden reconhece Que para declarar O fim da pandemia É preciso fazer mais Vamos dar mais ênfase A vacinação Perto de casa Nossa luta Contra esse vírus Não acabou Enquanto falo Milhões de americanos Não estão vacinados Estão desprotegidos É por causa disso Que as comunidades Estão em risco Disse o presidente americano 7 horas e 49 minutos Ainda no nosso giro Aqui pelo mundo Polícia da Espanha Prendeu nesta terça-feira Três suspeitos De terem matado Um jovem brasileiro Espancado O crime é investigado Pelas autoridades espanholas Como um ato De homofobia Centenas de pessoas Carregando cartazes Foram às ruas Pedir justiça Para Samuel Luiz Muniz De acordo com a imprensa Espanhola O auxiliar de enfermagem De 24 anos de idade Nasceu no Brasil E mudou-se para a Espanha Com a família Quando ainda era bebê Na madrugada de sábado Samuel estava do lado De fora de um bar Na cidade de Coruña No norte da Espanha Testemunhas contam Que ele fazia Uma chamada de vídeo Com uma amiga Um dos agressores Passava pelo local E o atacou Com golpes E xingamentos homofóbicos Por pensar Que estava sendo gravado Em seguida Voltou Acompanhado De mais de 10 pessoas E o espancamento Continuou Samuel foi socorrido E levado para o hospital Mas não resistiu A polícia Investiga a suspeita De crime de ódio O primeiro ministro espanhol Chamou o ocorrido De um ato selvagem E implacável Pedro Sanches Disse que a Espanha Não vai tolerar Dar nenhum passo Para trás Nos direitos e liberdades E afirmou Que confia No trabalho Dos investigadores Para solucionar o crime Pelo menos Três pessoas Já foram detidas De Londres Flávia Duarte Portanto É esse crime bárbaro Que ocorreu Na Espanha E falando Em assassinato bárbaro A gente tem uma informação Que chegou a pouco A CNN O presidente do Haiti Jovenel Moise Foi assassinado Durante a noite Da terça-feira Em sua residência Particular Segundo o primeiro Ministro interino Claude Joseph Num comunicado Ele foi morto Em um ato Desumano e bárbaro Um grupo Teria Atacado A residência Particular Esse grupo Ainda não foi Identificado Do presidente Do Haiti E o matou A tiros A esposa De Moise Ficou ferida E está recebendo Cuidados médicos O ataque O ataque ocorreu Em meio a uma onda Crescente de violência Politicamente ligada Ao empobrecimento Do Haiti Um país Que está Politicamente dividido Enfrentando uma Crescente crise Humanitária Escassez de alimentos Também Com isso Se teme Uma desordem Generalizada De acordo Com o comunicado De Claude Joseph As medidas Estão sendo tomadas Para garantir A continuidade Do Estado E proteger A nação Tiros foram Ouvidos Em toda a capital Porto Príncipe Que vinha sofrendo Aumento na violência Enquanto gangues Lutavam entre si E a polícia Pelo controle Das ruas Jovenel Moise Vinha enfrentando Fortes protestos Desde que assumiu A presidência Em 2017 Com a oposição Acusando Este ano De tentar Instalar Uma ditadura Ao prolongar Seu mandato E tornar-se Mais autoritário A acusações Que o presidente Acabou Negando Portanto A morte Do presidente Do Haiti Ainda nesse ano No comecinho do ano O presidente Haitiano Acusou opositores De uma tentativa De golpe Inclusive Muita gente Foi presa Dezenas Foram presos Lá No Haiti A partir do momento Em que o presidente Jovenel Moise Indicou Que teria Tido uma conspiração Contra o Estado Uma conspiração Para um golpe Mais de 20 Foram presos Lá no Haiti A gente lembra Que os mandatos Presidenciais Duram 5 anos O Superior Tribunal de Justiça Local E o movimento De oposição Afirmaram que o Moise Ganhou em 2016 E portanto Deixaria o cargo Nesse ano De 2021 Como ele foi Impossado em 2017 Ele argumentava Que teria mais um ano Portanto Ficaria até 2022 O que era Inclusive Algo apoiado Pelo Governo dos Estados Unidos Do Joe Biden Pela Organização Dos Estados Americanos Mas hoje Foi assassinado Portanto O presidente Do Haiti Nesse momento Em que o país Tem uma espécie De convulsão Social Com inclusive Luta de gangues Contra policiais Também Nas ruas local O Juvenel Moise Foi morto Na casa dele No decorrer Da programação A gente traz Outros detalhes Para você E daqui a pouco A gente volta Com outros assuntos Importantes Aqui no CNN Manhã Antes da gente Ir para o nosso intervalo Eu lembro que hoje A noite tem CNN Sinais Vitais Com o doutor Roberto Calil Na TV Você sabia que Dois em cada Dez casais Enfrentam dificuldades Para realizar o sonho De ter um filho No episódio Fertilidade A ciência do nascimento O doutor Calil Mostra o avanço Da reprodução humana assistida No Brasil E registra O cotidiano De médicos Que lidam Com essas questões Diariamente CNN Sinais Vitais Com o doutor Roberto Calil Dez e meia da noite Na CNN TV Logo após O Jornal da CNN Não perca Daqui a pouco A gente volta Com outros destaques No CNN Manhã O Jornal da 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 Manhã Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No entanto, a orientação é que a Prefeitura contate aquela pessoa que tomou a dose já fora do prazo de validade para então tomar a vacina contra a Covid-19 novamente. Vale destacar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tomar a vacina vencida pode reduzir a proteção, mas não acarreta risco de evento adverso. De Porto Alegre, Bruna Oster. Já o Rio de Janeiro anunciou dois novos casos da variante Delta no Estado. Segundo a Secretaria de Saúde, os registros foram em São João do Meriti e Seropédica, que são cidades que ficam na região metropolitana. Essas duas confirmações no Estado do Rio de Janeiro são de um homem de 30 anos e uma mulher de 22 anos, que moram em Seropédica e São João do Meriti, cidades que ficam na região metropolitana do Rio. Os testes foram feitos nos dias 16 e 17 de junho. E o resultado do sequenciamento genético saiu agora, confirmando então a presença da variante Delta, que é mais transmissível. Por isso, a preocupação das autoridades. Eu apurei, junto à Secretaria Estadual da Saúde, que essas duas pessoas tiveram uma boa evolução no quadro clínico e que apresentaram apenas sintomas leves e já estão curadas. Mas a Secretaria Estadual da Saúde já fez o comunicado para as secretarias municipais para que elas façam uma investigação epidemiológica, para saber se os casos são autóctones, ou seja, contraídos dentro do Estado, ou então se vieram de fora do país. Essa já é a terceira confirmação da variante Delta no estado do Rio. A primeira foi em maio. Um homem de 35 anos, que veio da Índia, estava lá a trabalho, chegou em um voo internacional desembarcando em Guarulhos, depois pegou um voo doméstico para a capital fluminense e foi de carro até Campos dos Goitacazes. Essa pessoa também já está curada da Covid-19. O estado informou que, por mês, cerca de 800 amostras passam pelo sequenciamento genético para a detecção de novas variantes. Do Rio de Janeiro, Everton Souza. 8 e 1. CNN Manhã, com Roberto Nonato. Você já está ouvindo a terceira hora do CNN Manhã. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à CNN Rádio. Hoje é dia 7 de julho de 2021. CNN Rádio que você ouve pela rede Transamérica. Olha, há pouco a gente falava aqui do Rio de Janeiro, com novos casos de variante Delta. Falamos também do Rio Grande do Sul, com 900 registros e vacinas aplicadas depois da data de validade também. E o Brasil se mantém na posição de número 68 ainda, no ranking global de aplicação de doses da vacina contra a Covid. Isso na relação a cada 100 habitantes. O país, que iniciou a vacinação há quase seis meses, já esteve na posição de número 56 desse ranking e, nos últimos dias, chegou a ocupar a posição número 70. Entre os países que compõem o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, o Brasil caiu para 11º, após ser ultrapassado pela Argentina. Dados atualizados pela agência CNN indicam que o Brasil aparece com 49,57 doses aplicadas a cada 100 habitantes. O Reino Unido segue na liderança nesta lista, tem 116,49 na relação a cada 100 habitantes. Oito e dois, CNN Poder, com William Wack. O presidente Jair Bolsonaro deve indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio Mello, no Supremo Tribunal Federal. Esse é o assunto de hoje de William Wack. Bom, nós temos aí praticamente confirmado, a julgar pelas informações, elas se complementam que o atual advogado-geral da União, André Mendonça, seria o novo indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está seguindo uma tradição da política brasileira. Todo presidente brasileiro, desde o Collor, aliás, o André Mendonça vai substituir alguém que o Collor nomeou 31 anos atrás, que está se aposentando, o Marco Aurélio de Mello. Todo presidente brasileiro, de lá para cá, nomeou alguém, digamos, com notório saber jurídico. Lá no campo dos operadores de direitos, dizem que nem todos têm esse notório saber jurídico, mas todos, de uma forma ou de outra, caíram nas graças do presidente que estava lá. A mesma coisa acontece agora com Mendonça. O que isso muda no STF? Pouco, na verdade. O STF, infelizmente, se desenvolveu como uma instância política que toma decisões calculando resultados políticos. Isso é um fato da nossa realidade. A gente pode lamentar, a gente pode sentir muito medo até de um dado desse, mas a gente não pode ignorá-lo. Foi a nomeação para a nossa, talvez, principal instância política. Quanto que ela vai mudar, a gente vai ver ainda por nos próximos dois ou três presidentes. Esse William Wack, diariamente com a gente aqui no CNN Poder. São oito horas e quatro minutos. Nós vamos até Goiás agora com a Marina Demori, que traz informações aqui para a gente a respeito da vacinação, do andamento da pandemia, por lá também. Oi, Marina, bom dia para você. Oi, Donato. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Olha só, o prefeito aqui de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou ontem que Goiânia vai começar a vacinar as pessoas durante a madrugada. Vai ser um drive de vacinação que deve funcionar 24 horas por dia. Para que o sistema comece a funcionar, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, aguarda a chegada de novas doses. Mas a ideia é de que o sistema já comece a funcionar, então, nesse fim de semana para atender aquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguem ir durante o dia aos postos de vacinação para tomar a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e ficar, então, imune, garantir essa imunidade. Para hoje, aqui em Goiânia, a gente tem a continuidade da aplicação da primeira dose em pessoas sem comorbidades a partir de 44 anos e também para os grupos prioritários em 16 postos de vacinação. Agora, o atendimento por livre demanda, né, nos drives que foram montados por aqui, está suspenso porque as doses destinadas a esses postos chegaram ao fim. Portanto, o atendimento acontece apenas nas unidades de saúde e para quem já fez o agendamento. Todas as vagas de agendamento para essa semana já foram preenchidas, então, a Prefeitura informou que deve aguardar a chegada também de um novo carregamento para abrir mais vagas para que as pessoas possam, então, se agendar e vacinar aqui na capital. A Prefeitura também anunciou a antecipação da aplicação da segunda dose para as pessoas que estão agendadas para tomar o reforço a partir da semana que vem. Então, quem está agendado para o dia 12 já pode procurar o atendimento hoje mesmo, sem agendamento, para fazer esse reforço para completar a imunização da vacina contra a Covid-19. Nonato, a gente segue acompanhando daqui o andamento dessa vacinação. Eu devolvo para você. Ô Marina, aí na capital, Goiânia, como é que estão as coisas? Relativamente normais? Eu pergunto isso porque em outras capitais é mais ou menos isso que a gente acompanha. Aqui em São Paulo, por exemplo, a impressão que dá é que nem tem pandemia, está tudo funcionando, está todo mundo fazendo as suas atividades. Aí em Goiânia, mais ou menos parecido? Claro que mantendo máscara e distanciamento ou não? Exatamente, Nonato. O decreto municipal que está em vigor, inclusive uma atualização, foi publicada sem muitas alterações nessa semana, justamente porque todas as atividades estão podendo funcionar. A gente não tem muitas restrições valendo aqui na capital, apenas mesmo o distanciamento que deve ser respeitado, bares e restaurantes, o comércio também, tem um horário de funcionamento específico para cada setor para evitar as aglomerações, principalmente no transporte coletivo. Mas, no geral, todas as atividades estão autorizadas, todos os setores estão podendo funcionar. O uso de máscaras deve ser respeitado. A gente sabe que nem sempre isso acontece. Outra medida que também deve ser respeitada é o distanciamento, principalmente nos bares e restaurantes. Mas é muito difícil também para os fiscais conseguirem monitorar isso o tempo inteiro. Então, por isso, as pessoas precisam, sim, de um pouco mais de consciência, viu? Porque a gente sabe que a pandemia não acabou, infelizmente. A taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui em Goiás está abaixo de 80%, o que é um bom final, mas ainda assim não dá para relaxar, né, Nonato? É preciso ter muito cuidado para que essa taxa não volte a subir, para que as pessoas não voltem a ficar sem atendimento médico. Sem dúvida. Obrigado. Manila Demori, com informações em Goiânia, aqui para o ouvinte da CNN Rádio de Goiânia, nós vamos para o Rio de Janeiro. A Bruna Carvalho participa conosco nesta manhã, acompanhando informações aqui a respeito dos pacientes internados em hospitais públicos, já que alguns apresentam desnutrição, né, Bruna? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Pois é, esses dados mostram que 4 de cada 10 pacientes internados em hospitais públicos estão com desnutrição. Ou seja, a gente está falando de quase metade dos pacientes internados. E a desnutrição nos casos de pessoas que estão com Covid-19 é ainda pior, pois segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição, Parenteral e Enteral, a Melina Gouveia, uma alimentação adequada pode agilizar a recuperação desses pacientes. De acordo com ela, a terapia nutricional oral pode reduzir em até 37% o risco de morte entre os doentes. Essa terapia nutricional oral é composta por algumas suplementações, que podem ser líquidas, prontas para beber, ou também pastas ou em pó, que são colocadas nas bebidas ou nos alimentos indicados aos pacientes que estão com necessidades nutricionais. De acordo com essa Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, pouco mais de 400 hospitais do SUS disponibilizam essas terapias. Isso representa quase 7% das unidades de saúde. Os outros hospitais que têm essas terapias recebem reembolso dos governos estadual ou municipal. Só que, segundo a Melina Gouveia, existe uma grande burocracia para conseguir o reembolso federal. A unidade de saúde precisa comprovar que trata de pacientes de alta complexidade, ou seja, então, essa burocracia toda acaba atrapalhando que alguns pacientes tenham, então, acesso a essa terapia nutricional oral, que é fundamental, então, para agilizar a recuperação de pacientes. É um dado realmente alarmante, né? A gente falar 4 de 10 pacientes, né? Quase metade de pacientes que estão em unidades públicas de saúde apresentando desnutrição. Eu volto com você. Obrigado, Bruna, com informações no Rio de Janeiro para a gente, acompanhando aí detalhes a respeito desses pacientes internados em hospitais públicos. São 8 horas e 10 minutos agora, a gente segue aqui com outras informações, já que a Organização Mundial da Saúde fez um novo apelo à OMS para que as vacinas contra a Covid-19 sejam distribuídas de forma igualitária para nações mais pobres. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, pediu mais rapidez na distribuição de vacinas contra a Covid-19 por meio da aliança COVAX. Em Genebra, Tedros Ghebreyesus lembrou que os países que já saem do confinamento e retomam a vida social são aqueles que têm um grande estoque de testes, de equipamentos de proteção, de oxigênio e, principalmente, de vacinas. O chefe da OMS disse, por outro lado, que os países sem este tipo de acesso são os que enfrentam uma onda de mortes agravada pelas variantes do vírus. Tedros declarou que distribuir as vacinas de forma igualitária não é nada fora do alcance nem se trata de nenhum ato de caridade. Segundo ele, a pandemia está numa fase muito perigosa, apesar de vários esforços para controlá-la. O chefe da OMS lembra que é do interesse de todos garantir que as nações de rendas média e baixa tenham vacinas, testes e tratamentos. Da ONU News em Lisboa, Leda Letra. Só para corroborar isso que a Leda trouxe aqui para a gente, os casos de Covid, por exemplo, na América do Norte, a gente percebe que eles têm caído, os países têm aplicado lá as vacinas. Só que na maior parte da América Latina e também do Caribe, esse fim da pandemia continua assim num horizonte muito distante, um futuro muito distante ainda, pelo menos foi a avaliação dada recentemente pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que é um braço americano da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Nós, inclusive, conversamos aqui com o Jarbas Barbosa, um dos diretores da OPAS, e ele chamava atenção para esse cenário observado na América Latina e também no Caribe. A Carissa Etienne, que é diretora da OPAS, também foi na mesma linha. Então você tem um número de novas infecções diminuindo em Estados Unidos, Canadá e México, por exemplo, mas América Latina e Caribe, na outra parte, apenas uma a cada dez pessoas foi completamente vacinada contra a Covid, quando a gente diz completamente, tomando as duas doses. Então vai muito em linha com isso que a Leda Letra trouxe aqui para a gente, a respeito da necessidade de ter uma distribuição de forma igualitária das vacinas para todo mundo de um modo geral, senão alguns países certamente ficarão defasados e terão problemas no que diz respeito ao combate à pandemia. E de novo, como a gente sempre fala com os especialistas, com os médicos e com aqueles que estudam o vírus e a doença, quando se trata de pandemia, se você tiver um foco, por mais remoto que seja o local ou o país, num mundo globalizado, a tendência do vírus continuar circulando é sempre muito grande. Por isso, há necessidade de que a imunização seja de uma maneira mais homogênea. O Ministério da Saúde anunciou ontem que trabalhadores dos Correios e bancários serão incluídos nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estava ao lado do Ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e dos presidentes dos Correios e da Caixa Econômica Federal. Queiroga disse no anúncio que as duas categorias se encaixam entre os trabalhadores essenciais. De acordo com o ministro, a vacinação de bancários e de trabalhadores dos Correios vai ser realizada em paralelo com outras categorias dentro do Plano Nacional de Imunização. O ministro lembrou ainda que os bancários são fundamentais para o desenvolvimento da economia e também que há três semanas recebeu uma demanda dos trabalhadores dos Correios pedindo a inclusão deles no Plano Nacional de Imunização. É bom lembrar que trabalham nos Correios cerca de 100 mil pessoas em todo o Brasil. E o número de bancários em todo o país hoje é de aproximadamente 400 mil pessoas. Portanto, a gente está falando aí de um universo de meio milhão de brasileiros que entram agora no Plano Nacional de Imunização. Queiroga lembrou também, durante a coletiva, que a inserção desses grupos foi uma ideia do presidente da República, Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde disse que vai divulgar nos próximos dias uma nota técnica explicando como vai ser a vacinação das categorias e quais as vacinas que devem ser usadas e ainda quando que essas doses devem chegar aos estados e ao Distrito Federal. De Brasília, Nolan Roberto. O governo de São Paulo até divulgou uma nota falando da não inclusão de bancários e funcionários dos Correios. A nota dizendo que o governo segue focado na vacinação de toda a população de São Paulo indicando também que os trabalhadores dos setores bancários e de Correios podem ser contemplados na campanha conforme cronograma de faixas etárias em andamento. Ou ainda nas categorias de comorbidades que já foram anunciadas pelo Plano Estadual de Imunização. A nota diz ainda que o governo de São Paulo continua trabalhando no combate à pandemia da Covid-19 estabelecendo protocolos orientando a população e etc. para avançar na imunização, mas aqui não fala de inclusão de bancários e funcionários dos Correios nessa vacinação, pelo menos nesse momento. São 8h17, voltamos ao Rio de Janeiro agora com a participação da Isabelle Saleme que tem mais informações para a gente nesta manhã. Pois não, Isabelle? Oi, Donato. Olha, um dos principais destinos turísticos aqui do estado do Rio de Janeiro vai passar por uma imunização em massa contra a Covid-19 a população da Ilha Grande, o paraíso que fica ali na cidade de Angra dos Reis vai ser imunizada no próximo sábado. A escolha da ilha foi com o objetivo de blindar ali aquela região que é turística de contaminações pela doença. O acesso à Ilha Grande, ele é complicado. Só é feito de barco partindo de Angra ou de Mangaratiba. E isso é um risco para quem contrai a doença ali em Ilha Grande. Desde o início da pandemia foram 532 casos, 11 pessoas morreram em decorrência da Covid. Então, a expectativa é no sábado imunizar 2.500 pessoas em 6 horas. A vacinação vai acontecer com o imunizante da Janssen, que é dose única. A ideia é montar ali 5 pontos de vacinação e vão dividir a população por faixas etárias. Primeira faixa etária entre 39 e 35 anos, uma hora para eles, e aí vai baixando a faixa etária até que às 3 horas da tarde, pessoas maiores de 40 anos que ainda não foram vacinadas vão poder receber o imunizante. Uma campanha semelhante também foi feita em Paquetá, aqui em um bairro da capital fluminente. Os primeiros resultados dessa vacinação em massa já foram divulgados. houve uma eficácia de 90% entre os vacinados adultos com as duas doses. Além disso, esse projeto tem também o objetivo de saber como que fica a imunização em massa, qual é o resultado em pessoas que não receberam o imunizante. Então, dos menores de 18 anos que não receberam as doses da vacina, 21% já apresentaram anticorpos para a COVID-19. E entre os adultos não vacinados, essa taxa foi de 40%. Esse monitoramento vai continuar. As pessoas receberam pelo menos a primeira dose do imunizante, porque a população maior, com idades maiores, já havia recebido as duas doses. Então, toda a população de Paquetá já recebeu naquele dia a primeira dose. A segunda dose está marcada por mês de agosto. E eles vão continuar esse monitoramento, fazendo acompanhamento de sangue, coleta de sangue, ao longo de um ano, para verificar justamente quais foram os efeitos dessa vacinação em massa por lá. Eu volto com você. Obrigado, Isabelle. E com informações no Rio de Janeiro, a Isabelle Saleme, trazendo os detalhes para a gente dessa vacinação na Ilha Grande. São 8 horas e 19 minutos. Olha, a CPI da pandemia tem sessão hoje. Está prevista para daqui a pouco, 9 horas, 8 e 20 agora. E a audição de hoje é do ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, servidor que foi exonerado na última quarta-feira, dia 30, após surgirem suspeitas de que ele teria pedido propina para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal. Roberto Dias nega essas acusações. A denúncia foi feita pelo policial militar de Minas, Luiz Paulo Dominguete, que já prestou o depoimento à CPI, reafirmando, inclusive, essa denúncia. E durante o depoimento, feito na última quinta-feira, o Dominguete, que se apresenta como representante da empresa da VAT Medical Supply, disse ter recebido um pedido de propina para a compra de 400 milhões de doses do imunizante. E ainda, segundo essa denúncia do policial militar, o ex-diretor do Ministério, Roberto Dias, teria cobrado um dólar por dose. A gente vai continuar monitorando. E à medida em que as informações forem surgindo, e claro, os parlamentares tomando posicionamento lá na sessão da CPI, a gente vai trazendo todos os detalhes e informações para você. Previsão, nove da manhã, mas aí a gente sempre tem também, além do depoimento, outras discussões, questões de ordem. Hoje, inclusive, na pauta da sessão, tem requerimentos de convocação. São pelo menos 60 convocações, quebra de sigilo, entre outros. Então, a gente imagina que isso deva atrasar um pouco. Até o início da sessão atrasa. Depois você tem as votações dos requerimentos. E aí é possível que o depoimento do Roberto Dias comece só lá por volta das 10 horas da manhã, mas a gente vai estar monitorando e trazendo todos os detalhes para você no decorrer da nossa programação. 8 horas e 21 minutos. A cidade de São Paulo começa hoje a vacinar contra a Covid-19. Pessoas com 40 anos. Amanhã é a vez da imunização para quem tem 39 anos. Até o fim de semana, a cidade de São Paulo termina a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas na faixa etária dos 40 anos. Hoje é a vez de quem tem 40 anos procurar os postos de vacinação espalhados pela capital paulista. A estimativa é de que 134 mil pessoas estejam dentro desse público-alvo. A capital também anunciou que antecipou para amanhã a vacinação da faixa etária de quem tem 39 anos. A estimativa de público é de aproximadamente 143 mil pessoas. Para a vacinação desses grupos, toda a rede de postos da Secretaria Municipal de Saúde estará em operação. A pasta reforça que todas as vacinas disponíveis foram aprovadas pela Anvisa e Organização Mundial da Saúde. Por isso, são eficazes e seguras contra a Covid-19, não havendo necessidade de escolher um imunizante específico. É importante que quem faz parte desses grupos leve no ato da vacinação um documento com foto que tenha também a data de nascimento, além de obrigatoriamente portar um comprovante de endereço, que pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do morador, serão aceitos os comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que seja apresentado também um documento que comprove o parentesco ou o estado civil. Vale lembrar que o preenchimento do pré-cadastro no site VacinaJá agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação, segundo a Prefeitura. Basta inserir os dados, como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento. Outro site importante para checar antes de sair de casa é o De Olho na Fila. A Prefeitura faz algumas atualizações durante vários momentos do dia para informar as pessoas como está a situação da fila em cada uma das unidades básicas de saúde e também nos mega postos, mega drive-thrus, enfim, em toda a rede de saúde que participa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Se você tem 40 anos, pode procurar então uma unidade perto da sua casa para receber a primeira dose da vacina a partir de hoje. As unidades básicas de saúde funcionam sempre das 7 da manhã às 7 da noite e os mega postos e os mega drive-thrus atendem a população elegível das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. De São Paulo, Alisson Negrini. Agora são 8 horas e 24 minutos. Daqui a pouco a gente volta com outros destaques importantes para você aqui do noticiário desta quarta-feira. E a gente sempre lembra que a vacina é fundamental para a gente espantar de vez o coronavírus. Sem vacinação em massa, o Brasil não vai vencer a Covid-19. Não escolha vacina. Se foi aprovada pela Anvisa, é segura. E se você já se vacinou, continue se cuidando. Use máscara e respeite o distanciamento social. Apenas com a grande maioria da população vacinada, poderemos começar a retomar a vida normal. CNN Manhã A próxima meia hora é um oferecimento. Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. 8 horas e 28 minutos e volta aqui com o CNN Manhã para você acompanhar os principais assuntos do Brasil e do mundo. Tem uma informação importante aqui sobre o custo da cesta básica. No mês de junho, caiu em 9 de 17 capitais brasileiras analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. É uma pesquisa que é feita mensalmente pelo Diese. Só que nas demais capitais subiu. Então, você pode ver ali um lado bom e um lado ruim, né? 9 das 17 capitais teve queda, mas nas outras 8 aí você teve a subida da cesta básica. Maiores altas foram registradas em Fortaleza, Curitiba e Florianópolis. Maiores quedas em Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte e Campo Grande também. No mês de junho, a cesta básica mais cara do país era a de Florianópolis, onde o custo médio dos produtos que compõem as cestas chegavam a R$ 645,38. A cesta básica mais barata foi encontrada em Salvador, custo médio de R$ 467,30 no mês de junho. E aí, se a gente considerar o primeiro semestre de 2021, 10 capitais brasileiras acumularam aumentos no custo da cesta. Curitiba foi a capital onde houve o maior acúmulo, 14,47%, seguida por Natal com 9,03%. Também houve aumentos em Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, Fortaleza, Belém, João Pessoa, Recife e Aracaju. Nas demais capitais, aí houve uma pequena redução no primeiro semestre, com Belo Horizonte tendo a maior baixa. Com base na cesta mais cara em junho, que foi a de Florianópolis, o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas, estimou que o salário mínimo deveria ser equivalente, sabe a quanto? R$ 5.421,00, valor que corresponde quase cinco vezes o piso nacional vigente hoje, que é de R$ 1.100,00. Então, de acordo com o DIESE, o salário mínimo do brasileiro deveria ser de R$ 5.421,00. Aí, para bancar a cesta básica, para bancar aluguel, luz, água e etc. Está bem longe disso, afinal de contas, hoje, o nosso salário mínimo está na casa dos R$ 1.100,00. 8 horas e 30 minutos, daqui a pouco também a gente fala de esporte aqui no CNN Manhã. Tem definição já da final da Copa América, tem definição também de finalista na Eurocopa. A gente vai falar ainda a respeito do Campeonato Brasileiro, tem rodada hoje. E ainda falarmos do basquete, afinal de contas, a decisão da NBA americana já começou, o Phoenix Suns largou na frente. Daqui a pouco a gente atualiza e traz mais detalhes para você a respeito desse assunto. 8h31 agora. CNN pelo Mundo. A tempestade tropical Elza ganhou força e virou um furacão que ameaça a região oeste da Flórida, nos Estados Unidos. A tempestade tropical Elza ganhou força no Golfo do México e foi classificada como furacão categoria 1. E é como furacão que vai chegar essa manhã de quarta-feira à costa oeste da Flórida. De lá, atravessa o norte do estado e segue rumo à costa leste dos Estados Unidos. Vai atravessar a costa leste, levando muita chuva, vento e muito provavelmente inundações nos estados da Georgia, da Carolina do Sul, da Carolina do Norte principalmente. Mas o furacão Elza chega a Flórida pelo lado oeste e não pelo lado leste. Ou seja, o olho do furacão não vai atingir Miami, onde as equipes de resgate continuam trabalhando intensamente nos escombros do prédio que desabou em Surfside. Ali nesse trabalho, desde segunda-feira de manhã cedo até a noite da terça-feira, já foram resgatados 12 corpos. A demolição da parte do prédio que ainda estava de pé facilitou muito o trabalho das equipes de resgate que puderam chegar em áreas as quais antes não tinham acesso. Mas a chegada do furacão Elza atrapalha os trabalhos de resgate, porque apesar de não passar diretamente sobre Miami, também provocará muita chuva e vento forte na região onde as equipes estão trabalhando. De Nova York, Heloísa Vilela. Só para aproveitar aqui esse cenário internacional, o navio de containers que bloqueou o canal de Suez em março deixou a posição em que estava ancorado por mais de três meses, hoje, quarta-feira, para deixar a hidrovia depois que o proprietário e as seguradoras chegaram a um acordo de compensação com as autoridades do canal. E com isso, esse navio está deixando o local, é um dos maiores navios porta-contêineres do mundo e ficou paralisado diagonalmente no trecho de faixa única mais ao sul do canal de Suez por seis dias, interrompendo o comércio global. A autoridade do canal de Suez exigiu mais de 900 milhões de dólares em compensação pela operação de salvamento e outras perdas, algo que foi reduzido depois para 500 milhões de dólares. Ela manteve o navio sob ordem judicial, enquanto buscava a reclamação, criando uma disputa com as seguradoras do navio e o proprietário japonês. Após negociações prolongadas, um acordo não divulgado entre as partes foi alcançado e, com isso, a autoridade do canal de Suez anunciou que o navio seria liberado nesta quarta-feira. Foi até realizada uma cerimônia para marcar a saída da embarcação, que carrega mais de 18 mil contêineres. A reportagem completa você encontra lá no nosso site cnnbrasil.com.br, chama Ever Given, o porta-contêineres, e é impressionante a imagem dele encalhado, tanto de contêineres que tem nesse navio que ficou encalhado lá no canal de Suez, felizmente liberado já nesta quarta-feira. Aqui pelo Brasil, ao contrário dos planos para a Eletrobras, o governo decidiu privatizar 100% dos Correios, hein? O presidente da Câmara, Arthur Lira, já colocou o projeto que permite a privatização na pauta. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, me falou na noite desta terça-feira que o projeto de privatização dos Correios ainda precisa ser discutido no Colégio de Líderes. O parlamentar não descartou a possibilidade de a proposta ser analisada após o recesso parlamentar e condicionou a análise à apresentação do relatório pelo deputado Gil Coutrin, do Republicanos do Maranhão. Vale a gente lembrar que o projeto faz parte da agenda de privatizações do governo Bolsonaro. Apesar de os Correios terem dado lucro nos últimos quatro anos, o governo aposta num modelo de privatização de 100% da estatal para melhorar a qualidade dos serviços. Mas esse modelo de privatização pode encontrar dificuldades, porque é um artigo na Constituição que afirma que compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Nesta terça, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enfatizou um posicionamento da PGR para que seja declarada a inconstitucionalidade parcial de uma ação apresentada pela Associação de Funcionários da Estatal, que é contra a privatização. No parecer, Aras diz que os Correios poderiam ser divididos, mas ressaltou que a prestação indireta de serviços postais e do Correio Aéreo Nacional não são permitidos pela Constituição. De Brasília, Matias Brotero. 8h36, outro assunto importante do noticiário. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira a ministros que André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, vai ser o indicado para a vaga de Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. O anúncio interno foi feito durante a reunião ministerial lá no Palácio da Alvorada, informação antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pela nossa analista de política, a Thais Arbex. A Thais conversou, inclusive, com dois ministros que estiveram presentes nesta reunião e afirmaram ali que o presidente disse que todo mundo sabe que André Mendonça é o nome favorito dele e que vai encaminhar, então, o nome do Advogado-Geral da União para ocupar a vaga que será deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo, ele que se aposenta já na próxima segunda-feira, dia 12 de julho. André Mendonça participou dessa reunião e, logo depois desse anúncio, fez, então, um discurso, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro. A indicação deve ser oficializada, então, na próxima semana. Lembrando que, ali no comecinho de junho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, havia pedido ao presidente Bolsonaro que só fizesse essa indicação após a saída oficial de Marco Aurélio. Uma informação do nosso repórter Theo Cury é que, nessa mesma reunião de junho, Bolsonaro teria, inclusive, antecipado a Fux que, sim, indicaria André Mendonça, portanto, um movimento diferente do que ocorreu quando Bolsonaro fez a indicação de Nunes Marques, pegando, inclusive, de surpresa o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Bom, André Mendonça segue ali em campanha, como vem fazendo já nas últimas semanas. Nesta terça-feira, teve mais uma rodada de conversas com os senadores, inclusive um almoço com um grupo ali de cerca de seis a sete senadores parlamentares, justamente porque, após a indicação formal, deverá ter o nome aprovado pela sabatina, justamente no Senado. De Brasília, Galton Cé. 8 e 38. Falamos em esporte aqui no CNN Manhã com a Yara Oliveira. Tudo bem, Yara? Bom dia pra você. Tudo ótimo, Donato. Bom dia pra você. Bom dia pra quem tá quartando aqui com a gente. Cheio de campeonato aí, finais, né, rolando. Já temos um clássico na final da Copa América, Yara. É isso mesmo, né? Deu o esperado, pelo menos, pra mim e pra você. Também, muito. Brasil e Argentina, então, gente, na final. Ontem a Argentina se classificou em cima da Colômbia, né? Ficou um ali no tempo regulamentar, depois acabou nos pênaltis. E o Brasil, que já tinha se classificado, passado pelo Peru, já tava garantido na final. Só ficou assistindo de camarote com a pipoca na mão. Exato. Esperando a Argentina aí pra ser esse grande confronto da final da Copa América que vai rolar no sabadão, às nove da noite, lá no Maracanã. O Maracanã que será usado pela primeira vez aí na Copa América. A Comembol promoveu, inclusive, uma reforma no gramado pra permitir melhores condições de jogo do que se viu até agora. Teve muita reclamação, né, Donato, até agora dos gramados, principalmente do Nilton Santos, o Engenhão, estádio em que o Brasil jogou por quatro ocasiões durante essa Copa América e realmente teve muita reclamação, mas, pelo que se sabe até agora, está tudo certo com o gramado do Maracanã. E é uma final muito aguardada, né, pela rivalidade que existe, principalmente, entre Messi ali e Neymar, que são grandes amigos ali, fora de campo, já atuaram muito tempo juntos ali no Barcelona. E vai ser a primeira vez que eles vão atuar de lados opostos, né, com as camisas das suas respectivas seleções, desde 2016. E porque o Brasil se encontrou quatro vezes depois de 2016, e aí, às vezes, o Neymar não foi convocado porque estava lesionado, às vezes foi o Messi, nunca se encontraram. E vai ser o primeiro encontro, então, nessa final de Copa América. Belo duelo, né? Exatamente. A gente ainda está jogando muito bem, né, e eu acho que o Brasil não está dando tudo aquilo que poderia. Então, por isso que eu acho que vai ser um confronto aí no mínimo equilibrado. É isso. O Gabriel Jesus pegou dois jogos, né, não joga a final também. Não joga. Probleminha aí para o Tite solucionar. Bom, domingo, aliás, sábado, então, nove da noite essa final Argentina e Brasil, né? Exatamente, no Maracanã. Muito bem. Yara, teve campeonato brasileiro também, jogo realizado ontem e vários sendo realizados hoje, né? Exatamente. Ontem teve Santos e Atlético Paranaense, já pela rodada de número 10 do campeonato brasileiro. O Santos, né, que impediu ali o Atlético Paranaense de despontar ali e ficar na liderança do campeonato. Venceu por 2x1 jogando na Vila Belmiro. E hoje outras partidas vão rolar, né, pelo campeonato brasileiro, rodada de número 10. Começar às 6 da tarde, duas partidas. Bragantino e Cuiabá, Fortaleza e América Mineiro. Depois, um pouquinho mais tarde, às 7, tem Palmeiras e Grêmio. Vai ser bom isso daqui, né? O Grêmio que precisa vencer e o Palmeiras que quer manter aí uma boa fase. O Palmeiras está indo bem por enquanto, né, na competição. Tá excelente. E também às 7 da noite, Atlético Mineiro e Flamengo. Um pouquinho mais tarde, às 7 e 15, tem Atlético Goianiense e Esporte, o único jogo desse horário. E fechando, então, os jogos de hoje, às 9 e meia, duas partidas. Importante essa partida aqui que eu vou falar, Internacional e São Paulo. São Paulo que também precisa vencer, porque ainda não vencer no campeonato brasileiro. E o jogo é lá, né? É lá. Meu Deus. Lá no sul. E Fluminense e Ceará, então, fecham as partidas que acontecerão no dia de hoje, da rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro, viu, Nonato? É, esse Atlético Mineiro e Flamengo também, bom jogo, até por causa da rivalidade entre essas duas equipes, rivalidade histórica que tem entre Atlético Mineiro e Flamengo. Bom jogo de acompanhar também, até porque também são dois candidatos ao título, né? Tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro. Eurocopa, Yara, tivemos ontem uma das finalistas saindo, que é a Itália. É, que jogo bom de assistir, viu, gente? Sem dúvida. Ficou 1x1 também no tempo regulamentar. E a Itália que bateu a Espanha nos pênaltis, final 4x2 ali nos pênaltis, Itália na final da Eurocopa. E vai esperar hoje, então, o confronto que acontece às 4 da tarde, porque decide hoje a outra vaga na finalíssima, Inglaterra e Dinamarca. A gente lembra que Itália, então, já está na final. O confronto vai acontecer no domingão, às 4 da tarde, final da Eurocopa, esperando apenas hoje Inglaterra ou Dinamarca passar para essa grande finalíssima. Eu acho que dá, Inglaterra. É, essa é a expectativa, né? Até é a expectativa também de todo mundo para ter um baita clássico internacional, Itália e Inglaterra jogando. Salvo engano, a Inglaterra ainda não conquistou a Eurocopa. Ainda não. Então, teria essa oportunidade. A final é em Wembley, que é em Londres. Então, tem tudo para ser uma grande festa do futebol. Mas, não dá para descartar que a Dinamarca possa plantar aí alguma surpresinha. Exatamente. Deve o jogo para o pênalti, ou ganha o jogo. A Dinamarca começou assustando com aquele problema com o seu jogador. É, o Eriksen. O Eriksen, exatamente. Então, tem todos esses ingredientes aí que podem complicar a situação dos ingleses. Ele que foi convidado, inclusive, para assistir essa partida. Ah, é? O que eu lembro. Ah, que bom. Já está completamente recuperado. Agora, Yara, olhando para a Olimpíada, vai ser realizada mesmo? Sim. Como é que está a discussão em torno de público, hein? Olha, nesta última madrugada, então, o presidente da Organização de Cuidados de Saúde do Japão, Shigeru Omi, ele reforçou que é importante reduzir ao máximo o número de pessoas presentes nas arenas olímpicas. Ou seja, segundo a imprensa local, o governo está apresentando ao Comitê Olímpico Internacional propostas para impedir, então, a presença, viu, de torcedores, que já estava acordado, inclusive. Por enquanto, está valendo o limite de 50% da capacidade de cada arena, com, no máximo, aí 10 mil pessoas. A cerimônia, a gente lembra que está marcada da abertura, né, para o próximo dia 23, então, já está colando aí na área as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Tóquio. E ainda não se sabe se vai haver aí uma redução, né, desse público que já está acordado aí de acontecer nas arenas ou não, mas a probabilidade é que isso seja decidido nos próximos dias ainda, viu, Nonato, com respeito ao público que estarão nas arenas. Muito bem. NBA começou a decisão, né, Hera? É, Phoenix Suns, Mioque Bucks, então, gente, começaram a decidir o título da temporada e o time do Arizona saiu na frente. Os Bucks tiveram o retorno do craque grego de antes até Tocompo, que se recuperou de lesão, ainda bem que voltou, estava fazendo falta da equipe. Ainda sem ritmo de jogo, ele marcou apenas 20 pontos, que eu já considero que são muitos, inclusive, para quem está voltando de lesão, né, mas quem chamou mesmo a responsabilidade foi o amador do Phoenix, Chris Paul, sextinha do jogo, com 32 pontos. O jogo, gente, terminou 118 a 105 por time da casa. Lembrando que as finais são disputadas numa melhor de sete partidas, né, a gente conhece bem, e quem chegar, então, a quatro vitórias ganha o campeonato. Então, tudo aí se desenhando para essa grande final, né, das últimas sete partidas aí da NBA nessa temporada. Phoenix Suns larga na frente, portanto. Obrigado, Iara, até amanhã, hein? Até amanhã, até amanhã não, acho que estou de folga, viu? Assim, rumores, rumores, rumores. Ah, é? Vou averiguar essa informação aí. Deixa eu ver, hein? Até mais, Leonardo. Só vou olhar essa escala. Obrigado, Iara, com informações aqui do esporte para você, ouvinte da CNN. Só lembrar aqui para você que hoje à noite tem CNN Sinais Vitais com o doutor Roberto Calil na CNN Brasil. Você sabia que dois em cada dez casais enfrentam dificuldades para realizar o sonho de ter um filho? No episódio Fertilidade, a ciência do nascimento, o doutor Calil mostra o avanço da reprodução humana assistida no Brasil e registra o cotidiano de médicos que lidam com essas questões diariamente. O CNN Sinais Vitais com o Roberto Calil vai ao ar às dez e meia da noite, logo após o jornal da CNN. Na sequência, você tem CNN Tonight, tudo isso na CNN TV. Daqui a pouco, a gente volta com outros destaques de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto CNN Manhã Esta meia hora é um oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco Taxa a partir de 3,95% ao ano 8 horas e 50 minutos estamos de volta com o CNN Manhã Seja bem-vindo, bem-vinda a CNN Rádio Para acompanhar os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo Nesta manhã A gente volta a falar aqui a respeito da pandemia Com a participação aqui do Dr. Renato Kifuri Que é infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações Dr. Renato, bom dia, obrigado por atender a CNN Bom dia, Nonato Sempre um prazer falar com você e os ouvintes da Rádio CNN Dr. Renato, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes Ele entende que precisa de uma semana Para saber se existe circulação comunitária Da variante delta do coronavírus Na capital paulista A gente lembra que nessa segunda Exames indicaram Que um homem que não saiu do país Testou positivo para a nova cepa Originária da Índia E o prefeito até concedeu uma entrevista Para a gente ontem Dizendo que equipes da prefeitura fazem uma investigação Para descobrir como esse homem foi contaminado Quando a gente fala da circulação comunitária E para saber se isso existe É esse o prazo mesmo? Ali uma semana, alguns dias para essa avaliação, Dr. Renato? Olha, Nonato Sim, a resposta é A gente precisa de mais dados De mais casos Também não será com um único registro de um caso Que a gente vai definir Que há uma circulação sustentada A presença da variante delta Como as outras três variantes de preocupação Assim classificadas por a Organização Mundial da Saúde Elas são universais Então elas já disseminaram por todos os países Já tem mais de 150 países praticamente Onde já foram detectados casos da variante delta Aqui o nosso primeiro caso foi em abril No Paraná Que foi a primeira gestante Que foi muito tempo depois de sequenciadas Que a gente descobriu que aquela gestante do Paraná Tinha a variante delta Ou seja, a circulação Existe o vírus aqui A gente faz uma vigilância muito pequena Uma porcentagem muito pequena Dos casos confirmados A gente sequencia e consegue dizer que variante que é Mas eu acho que a importância maior da vigilância Não é detectar um, dois, cinco ou dez É detectar a predominância O protagonismo que eventualmente essa variante pode trazer aqui para nós Por exemplo, eu cito a variante da África do Sul A beta Não circulou praticamente aqui Entrou e não ganhou nenhum protagonismo aqui entre nós Praticamente não se espalhou pelo mundo Ficou restrito a alguns países E aqui nós já temos uma forte concorrente Da variante delta indiana Que é a nossa própria Talvez ela nem se crie aqui Como diriam os outros A gente lá encontra um concorrente tão forte Que talvez não seja tão importante a circulação Temos que vigiar, não há outro caminho E o que se sabe, né, doutor Renato É que talvez ela tenha mais transmissibilidade O que não quer dizer que ela seja mais letal, né? Olha, Nonato A gente usa um termo na virologia Chamado fitness viral Que é a capacidade, na verdade, do vírus Transmitir, se manter por mais tempo Na pessoa contaminada Aumentar o tempo de excreção Melhorar a sua adesão no indivíduo que recebe Tudo isso faz do vírus mais transmissível E é claro que quando você gera mais casos Você gera mais casos leves Você gera mais casos moderados E gera mais casos graves Então quando você fala Nossa, a variante P1 está dando muito mais morte Ela não é uma variante mais agressiva Ela é uma variante que gerou mais casos E consequentemente mais mortes Pelo excesso de casos, né? Então essa variante Delta Nos locais onde ela vem sendo diagnosticada Ela ganhou, sim, uma capacidade de transmissão maior Especialmente na Europa Onde eles não têm uma grande circulação de P1 Essa é a diferença nossa E parece que tem uma taxa de transmissão De reprodutividade O tal do RT Lá, bastante alta Pelo menos cinco vezes maior Mas esse é um fenômeno local Essas taxas de transmissão Dependem muito do número de infectados Do distanciamento Da concorrência com outras variantes Só nós temos outras Outras variáveis aí Que vão implicar ou não Num estrago maior Que uma variante dessa pode trazer O doutor Renato E como é que se identifica Essas cepas nas pessoas, né? Porque, por exemplo Um cidadão vai lá Tá com algum sintoma Procura o laboratório Faz um teste pra Covid De repente ele dá lá Detectável Ou positivo lá pro Covid Mas como é que se descobre Que é uma variante Ou outra Sempre é feito estudos Em cima de cada caso detectado Ou não exatamente? Não exatamente Aqui nós estudamos Os casos detectados Mais ou menos Sequenciamos 0,1% Dos casos diagnosticados Lá no Reino Unido, por exemplo Eles sequenciam 10% Por amostragem, claro Então, lá no Rio de Janeiro Na Fiocruz No laboratórios Aqui de São Paulo No Adolfo Lutz No Belém Em Belém do Pará também Então os laboratórios centrais Que fazem esse sequenciamento genético Eles recebem amostras aleatórias De indivíduos que positivaram E que vão estudar Ou seja, eu posso ter indivíduos positivados E que não foram checados E com essa variante? Sem dúvida Temos muitos Quando a gente detecta O primeiro caso aqui Nós já temos dezenas Certamente de outros Pelo número de sequenciamento Que fazemos aqui no Brasil A vigilância nossa Ela permite o reconhecimento Como ela é uma vigilância Muito frágil De um número muito pequeno De casos positivos A gente detecta Certamente com retardo enorme Então isso também Pelo que o senhor falou Como o senhor citou A variante da África do Sul Que usar um termo que o senhor disse Não se criou aqui no Brasil A presença de uma variante Como essa Como a Delta Por exemplo Não compromete O nosso programa De imunização Ele segue Absolutamente Do jeito que está programado Exatamente Até porque Os dados iniciais Que nós temos Com a variante Delta Em relação A vacina da Pfizer Em relação A vacina da AstraZeneca Ainda não temos Com a Coronavac Nem com a Janssen São muito positivos As vacinas Funcionam Contra essa variante Então é bom Que a gente acelere O programa de vacinação É bom Que a gente imunize Mais rapidamente As pessoas É bom Que a gente continue Mantendo os distanciamentos Usando máscara Evitando geração De novos casos Porque quanto mais O vírus circula Maior a chance De aparecer Uma outra variante Que eventualmente Escape dessas vacinas E a gente vai ter Dois problemas Não só o vírus Circulando mais Como vacinas Não mais funcionando Contra ele Pois é E falando em vacinas Doutor Renato Teve uma decisão Tomada em Recife Que as pessoas Que se recusarem A receber algum Imunizante contra a Covid No momento da vacinação Ficarão pelo menos Dois meses Sem poder fazer Um novo agendamento Até para tentar evitar A chamada Escolha Das vacinas Eu estava lendo Uma reportagem também Indicando que Algumas cidades Que adotaram O jogar a pessoa Para o fim da fila Não exatamente Dali a dois meses Mas fazer um reagendamento Mas deixando Uma espera também Essas cidades Tiveram queda Nessa questão Da escolha Das vacinas É um caminho A se seguir Ou a gente corre o risco E de repente A pessoa fala Ah quer saber Vai ficar para daqui Dois meses Também não vou Tomar a vacina E de repente A gente tem menos Imunizações Esse eu acho Que é um caminho Ruim Para qualquer lado Que você olha Você não tem Uma saída Muito fácil Eu acho Que aquele Que se recusa A tomar vacina Porque quer escolher Aqui em uma dose Aqui da menos reação Aquele O vil que protege mais Ele na verdade Ele está Prestando Não só Um desserviço Para a coletividade Como Assumindo um risco Para a sua saúde Individual Porque Adiar a vacina Uma semana Quinze dias Nesse atual momento Com tantos casos Sendo registrados Pode ser a diferença Entre você estar aqui E estar no hospital Daqui quinze dias No tempo que você Resolveu esperar Então hoje Escolher não se vacinar É a pior É a pior escolha A ser feita Mas eu acho Que quando você Primeiro que eu acho Pouco provável Que alguém Vá desistir Ali na sala de vacina Geralmente as pessoas Já na fila Ali do lado de fora Do posto Já estão sabendo Que vacina Que estavam aplicando Ali Dificilmente Ele vai tão Desinformado Assim para dentro Da sala Para ali fazer A recusa vacinal Naquele momento Mas mesmo que isso Aconteça Em um número Significativo Nós estamos Invertendo prioridades Nós vamos começar A deixar Os de quarenta e cinco Cinquenta e cinco Para o final da fila E são risco Para todos também Porque esses Tem mais risco De adoecer Do que os de trinta Vinte e cinco E vinte Que serão vacinados Antes dele Então é uma inversão De prioridades Num programa Que não é bom Para a coletividade Também E consequentemente O vírus vai continuar Circulando Vai circular E nós vamos ter Mais risco De hospitalização Desses De que ficaram Para o fim da fila Tem um risco Tem um risco maior De ser hospitalizados A sobrecarregar O nosso sistema De saúde Do que aqueles Que vão ser Vacinados antes Eles A gente deixa Um contingente Muito grande De quarenta e cinco Cinquenta e cinco Pessoas Para o final da fila Nós estamos Invertendo prioridades Vacinando os mais jovens Primeiro Vacinando o menor risco Primeiro Do que o maior risco É ruim para todos Para o sistema De saúde Inclusive Então eu acho Que como eu te disse Não há Há prejuízos De todos os lados Eu acho que a informação Ainda é o melhor caminho A boa notícia Das últimas horas É que pela primeira vez Em um ano Doutor Renato Um ano e quatro meses O Amazonas Não registrou Nenhuma morte Por Covid Informação Que a gente trouxe Aqui já Pela manhã O que traz Claro Muita esperança Muito alívio À medida em que No total Do Brasil Os números Continuam muito elevados Não é doutor Renato Eu acho que isso é simbólico Nonato Eu acho que você fala Zero mortes No Amazonas Hoje Um estado que sofreu Tanto com a pandemia Onde nós vivenciamos Não só a questão Da doença Mas de uma estrutura De um dano À saúde de todos Onde pessoas Morreram por falta De oxigênio Que coisa mais triste Que a gente não pensava Nunca viver no país Passar 24 horas Sem registro De um óbito É um feito Que realmente É emocionante É a ciência Mostrando ali O seu valor E como as vacinas Podem transformar Essa realidade Então que sirva De exemplo E motivação Para todos nós Seguirmos adiante Na vacinação E em relação A escolha De vacinas Como a gente Estava falando É preciso deixar Claro para todos Acho que a comunicação Melhor a ser feita É que são vacinas Diferentes Claro Uma dose Outras três Em duas doses Intervalo de um mês Dois meses Três meses Congelamento Não congelamento Dói mais Dá mais febre São diferentes Claro Mas todas Têm em comum A sua alta eficácia Na prevenção Das formas graves Da doença Dificilmente Alguém Com duas doses No caso Das vacinas De duas doses Adequadamente vacinados Vai desenvolver Doença grave E outra Nós vamos precisar Revacinar Em algum momento Todo mundo Então quem está Achando que vai Tomar melhor De repente Vai Precisamos Todos Daqui um tempo Tomar doses Os reforços Os esquemas Estão avançando E quem está Ficando para o fim Da fila Ninguém vai garantir Que ele vai Tomar a vacina Que ele quer Quando chegar A sua vez Também Então É uma bobagem Hoje Deixar de se vacinar É a pior escolha Doutor Renato Kifuri Muito obrigado Por mais uma vez Atender aqui A CNN Rádio E um bom dia Para o senhor Obrigado Nonato Um grande abraço Uma boa semana Para você E um abraço A todos Que nos acompanham Para nós Renato Kifuri Conversando conosco Infectologista Trazendo aqui As impressões dele A respeito desse cenário De vacinação Ele também é diretor Da Sociedade Brasileira De Imunizações Nove e dois CNN Manhã A última meia hora Foi um oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco Taxa a partir de 3,95% ao ano CNN Manhã Com Roberto Nonato Nove horas e dois minutos Estamos entrando aqui Na quarta e última hora Do CNN Manhã De hoje Nós temos a participação Agora do Antony Wells Com informações Em São Paulo Bom dia Para você Antony Muito obrigado Nonato Bom dia Para você Para Larissa E todo mundo Que está acompanhando A gente aqui Na CNN Rádio Vamos falar um pouquinho De uma pesquisa Da Fiserv Uma empresa De tecnologia Financeira E pagamentos Pesquisa essa Que aponta que 28% Dos brasileiros Preferem Os cartões De crédito E débito Como meio De pagamento Na sequência Temos o PIX Com 22% Dos votos Já 11% Dos brasileiros Preferem as carteiras Digitais E 9% O pagamento Por código De barra De acordo Com esse levantamento Falando agora Do PIX 66% Ou seja Quase 70% Dos entrevistados Consideram o PIX Seguro De acordo Com os números Do Banco Central Quase 3 bilhões De transações Foram realizadas No PIX Desde novembro Mês do lançamento Do PIX No Brasil E quase Dois trilhões De reais Foram movimentados Passamos uma boa parte Da manhã Em uma padaria Tradicional italiana Aqui na Moca Bairro na Zona Leste De São Paulo O dono aqui Da padaria Explicou pra mim O seguinte Olha só Antony 30% Dos meus clientes Preferem Cartão de crédito 30% Cartão de débito 30% Ainda pagam Com dinheiro E 10% Efetuam O pagamento Através do PIX Mas essa quantidade De gente Que paga Com o PIX Vem aumentando E eu estou muito feliz Que eu estou com essa Pauta hoje Porque a minha mãe Ela ainda faz transferência No caixa Na agência do banco Então se ela estiver Me escutando agora Eu falo Mãe Faça a transferência Por PIX É muito melhor É muito mais fácil E o café foi bom então Porque a pauta foi na padaria Não O café Você não tem ideia O cheirinho A gente entrou na padaria E eu não estava com fome Mas eu fiquei com fome Só de entrar Imagino Obrigado Antony Wells Com informações em São Paulo Para a gente Agora que são 9 horas E 4 minutos Conexão CNN Conexão CNN de hoje Com Yuri Pita e Thaís Arbex Tudo bem Yuri? Bom dia Você viu que o Antony Wells Está fazendo inveja Para você No que diz respeito A café da manhã Porque está dentro De uma padaria Meu caro Olha Ô Nonato Bom dia Eu Só de ouvir o Antony falando Eu senti o cheiro Não só do café com leite Mas aquele cheiro De pão na chapa De padaria também Que eu adoro Pãozinho na chapa Na chapa Com requeijão Na saída Saída requeijão Sempre Exato E para quem é bom entendedor Sabe o que significa isso Tudo bem Thaís Bom dia Tudo bem Vocês fazem inveja A uma paulistana Que está refugiada Aqui no quadradinho Em Brasília Com esse papo Na manhã Pois é Pois é Isso é verdade É incrível Como Brasília Não tem uma padaria paulistana Típica Com tanto paulista Em Brasília É verdade Faz falta Você sabe que até É uma padaria Para tomar café De pé Ali no balcão Em Brasília Isso faz falta E até no interior De São Paulo Algumas padarias Você não acha O tal do pão na chapa Com saída requeijão O cara pergunta O que é isso Olha Nonato De fato assim Padaria é só em São Paulo Com todo respeito As demais padarias Pelo Brasil Nisso A gente é muito bairrista Aqui Sem dúvida Olha aqui O presidente Jair Bolsonaro Anunciou Que vai indicar O advogado Geraldo O André Mendonça Para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello Lá no Supremo Essa afirmação Foi feita ontem Numa reunião ministerial E o Mendonça Até agradeceu Já E aliás Foi uma notícia Antecipada pelo colunista Lauro Jardim Jornal Globo A CNN confirmou O André Mendonça Já fez até um discurso E tal Só que só ocorre Lá pelo dia 15 Não é isso Pois é Nonato A grande questão É que o ministro Marco Aurélio Mello Se aposenta agora Segunda dia 12 O presidente Jair Bolsonaro Numa conversa Com o presidente do Supremo Luiz Fux Teria feito esse compromisso De só oficializar A indicação Após a aposentadoria De Marco Aurélio Mello Diferente do que fez Na aposentadoria De Celso de Mello Que enviou o nome Do ministro Nunes Marques Antes Ao Senado A grande questão É que André Mendonça Precisa ainda enfrentar Algumas resistências No Senado Que é a casa Por onde Um indicado ao Supremo É sabatinado E aprovado Por uma coincidência Depois que essa notícia Foi divulgada Quando ela foi divulgada Thais Arbex Foi quem confirmou Essa informação Pela CNN O ministro André Mendonça Estava chegando A um almoço Com os senadores Ontem Num grupo Que é composto Por senadores Do PL Democratas PSC E alguns outros senadores Também participaram Nesse almoço Mais ou menos Uma meia dúzia De senadores E segundo eles Wellington Fagundes Me disse que com isso André Mendonça Consegue andar Com mais desenvoltura No Senado Para conseguir Garantir os votos Para sua aprovação Nesse almoço Em específico Foi amistoso E há um otimismo Em relação A aprovação De André Mendonça Mas fato é Que ele ainda Precisa enfrentar resistência Seja por ser considerado Muito ligado Ao governo federal E talvez Uma das máculas Na sua atuação Tenha sido a forma Como quando o ministro Da justiça Utilizou a lei De segurança Nacional Mas o fato é Que é muito raro Na história da república Faz mais de 100 anos Que o senado Não rejeita Uma indicação Do executivo Ao Supremo Tribunal Federal Nonato Queria te ouvir Também a respeito Dessa indicação Até por causa Dessas resistências Que o Yuri Chama atenção E também Como é que isso bate Lá no próprio Supremo Porque aí ele passaria A ser um integrante Da corte Nonato É isso Ontem Quando a gente Conseguiu confirmar Essa informação De que de fato O presidente Jair Bolsonaro Fez esse anúncio Ali na reunião Ministerial Fez esse gesto André Mendonça Conversei com alguns Ministros do Supremo Para saber Como eles receberiam Essa notícia E Com todos Que eu conversei A resposta Foi a mesma Nonato Vamos esperar A mensagem Do presidente Jair Bolsonaro O que isso Significa Vamos esperar Ele oficializar Essa indicação Quase todos Lembraram também Que Do episódio Envolvendo o próprio Ministro Nunes Marques No momento Da indicação De Nunes Marques A gente Debatia muito Que o indicado Do presidente Jair Bolsonaro Seria O então Ministro Jorge Oliveira Que trabalhava Ali na cozinha Do Palácio Do Planalto Mas acabou Indo para o Tribunal de Contas Da União E o presidente Jair Bolsonaro Surgiu com o nome De Nunes Marques Que em nenhum Momento A gente tinha Falado Cogitado Como ministro Do Supremo Então Há uma avaliação De bastante cautela No Supremo Tribunal Federal Em relação a esse Movimento do presidente Jair Bolsonaro Embora ele tenha exposto André Mendonça Numa reunião Ministerial Embora ele tenha Dado aval A André Mendonça Para ele Fazer essas conversas No Senado Ele tem feito Essas conversas Há bastante tempo Conversas como essa Que Iuri Nos relatou Mas há sim Uma posição De cautela Porque Não se sabe Se o presidente Manterá Essa indicação Até o fim E por que isso Nonato? Porque o presidente Jair Bolsonaro Já recebeu Diversos recados Ali Do Senado De que Há sim Uma resistência Por outro lado Também há uma avaliação No Supremo Muito parecida Com essa Que o Iuri Nos trouxe De que Uma vez indicado Muito dificilmente O Senado Federal Vai rejeitar Um nome Para o Supremo Tribunal Federal Qualquer Que seja Esse nome A avaliação É de que Pode ter Resistência Pode ser Uma sabatina Bastante dura Ali na Comissão De Constituição E Justiça Pode ser Uma votação Bastante apertada Como foi Por exemplo Com o ministro Edson Fachin Com a ministra Rosa Weber Mas a avaliação É de que Esse nome Passa O que É consenso É que André Mendonça Deve ficar Pelo menos Um mês Esperando Porque A expectativa É de que Essa indicação Só seja Oficializada Em agosto Nonato Pois era Isso que eu ia perguntar Essa questão Do oficializar Fica um pouco Mais pra frente Porque por enquanto É o que foi dito Numa reunião Mas dificilmente Isso pode regredir Né Thaís Nonato Eu não coloco A minha mão No fogo Porque A gente não conhece Muito Como funciona A cabeça do Presidente Jair Bolsonaro Pois é No caso De Nunes Marques Por exemplo Foi isso Que a gente Relatou aqui A expectativa Estava tudo Muito combinado Para que O nome Fosse Jorge Oliveira Tanto que O que se diz No judiciário Hoje É de que Pode até surgir Um nome Que a gente Nem saiba Quem é Um nome Que não esteja Circulando Então Eu ainda Trabalho Na cautela Ele faz Esses gestos Ele faz Esses gestos Ao próprio André Mendonça Ele tem Esse compromisso Com a base Evangélica De indicar Um nome Evangélico Ele sabe Que isso É um peso Importante Para Para esse Eleitorado Dele Mas a gente Também não sabe O quanto Dessa resistência Quanto de outros Fatores Podem influenciar Nessa oficialização A gente acredita Que uma vez Fazendo isso Numa reunião Ministerial O presidente Não vai recuar Mas eu volto a dizer Não coloco A minha mão No fogo Nato Vamos esperar A oficialização Agora Yuri Daqui a pouco A gente tem Mais uma CPI da pandemia Mais um dia De CPI da pandemia Com o depoimento Do Roberto Dias Que é Ex-diretor Da saúde E presta Depoimento A comissão Qual é a tua Expectativa Para o dia de hoje Yuri? Olha Nato Bom primeiro Mais uma sessão De CPI Porque duas CPIs da pandemia Seria demais Para todo mundo Mas é Essa sessão Com o Roberto Dias É importante Por dois fatores No Nato Primeiro Ele era Na verdade Porque ele foi exonerado Pelo governo federal Ele era o responsável Pela assinatura Dos contratos De compra Das vacinas Contra a Covid-19 Ou seja Tem muita informação Não só sobre o trâmite Dessas assinaturas De contrato Dessas negociações De contrato Principalmente No ato De assinatura Mas principalmente Sobre o andamento Desses contratos Ele É quem assina O contrato Da Precisa Medicamentos Também E é Que é o contrato Mais colocado Em cheque Pela CPI Pelos valores E pela forma Como Foi conduzida Essa primeira entrega Que foi o objeto Inclusive Do depoimento Lá dos irmãos Miranda E ontem Da servidora Regina Célia Que foi a fiscal Desse contrato É a fiscal Desse contrato E disse Não ter visto Nada atípico Apesar de todas Aquelas informações Que a CPI Já reuniu E Roberto Dias Também é apontado Como um Das pessoas Que estava Naquele jantar Em que o cabo Da PM Luiz Paulo Dominguete Relata ter ouvido Dele Uma proposta De um dólar De propina Por dose De vacina Que seria Importada Pela Davat Da vacina De Oxford AstraZeneca Ou seja Ele foi colocado Nos dois principais Casos Sobre a investigação Da CPI Da pandemia E mais do que isso É uma figura Que aponta-se Com indicações Políticas Atribui-se A Ricardo Barros O que o líder Do governo Na Câmara Nega E que foi admitido Pelo ex-deputado Abelardo Lupion Que fez parte Também Da equipe Do Ministério da Saúde Ainda na gestão Mandetta Ou seja Tem muita informação Sobre como funciona O Ministério da Saúde Principalmente Como funcionou O Ministério da Saúde Na compra de vacinas Nonato Pois é Thaís O que dá pra gente Esperar Desse depoimento Do Roberto Dias Depoimento que deve Ocorrer daqui a pouco A expectativa De novo era Pra início Nove da manhã Lembrando que também Tem uma série De requerimentos Para serem apreciados Para serem apreciados Nesta quarta-feira O que você espera Da presença dele Nonato Consegui apurar Ontem O que o Roberto Dias Deve trazer Um pouco Nesse depoimento De hoje Um dos pontos Um dos pontos Que ele deve Apresentar ali Aos senadores É uma decisão Interna Do Ministério da Saúde Baixada pelo Então Secretário Executivo Elcio Franco No começo do ano Em janeiro Que determinava Que toda E qualquer negociação Sobre compras De vacinas Relativas A covid Teriam que estar Concentradas Na Secretaria Executiva O que isso significa? Significa que Roberto Dias Vai dizer Que não tinha Autonomia Para negociar Para comprar Para fazer Qualquer conversa Sobre a compra De vacinas Ou seja Ele vai Jogar Essa atribuição Ao Elcio Franco Que era o número Dois Do então Ministro Eduardo Pazuello Além disso Ele claro Vai falar Desse jantar Em que Teria sido Negociada Uma propina Para a compra Desse lote Da vacina Da AstraZeneca Ele claro Vai negar Essa Essa negociação Vai dizer Que não teve Essa conversa Vai dizer Que além Do coronel Marcelo Blanco Que teria Levado Teria O apresentado O cabo da PM O Dominguete Tem mais uma Testemunha Para essa conversa Então vai apresentar Mais uma testemunha Aos senadores E vai mais uma vez Como ele já tinha Indicado Numa nota Que divulgou Na semana passada Nonato Vai dizer Mais uma vez Que ele acredita Ter sido vítima De uma armação Então espero Um depoimento Com Um clima Bastante tenso Uma temperatura Bastante alta Porque pode Chegar As novos Personagens Nonato A partir de hoje A gente vai monitorando E acompanhando Aqui na programação Thaís Obrigado E até amanhã Até amanhã Bom dia a todos Valeu Yuri Até amanhã Valeu Nonato Bom dia a todos Conexão CNN de hoje Com o Yuri Pitta E também a Thaís Arbex São 9 horas e 18 minutos Manuela Niklevics Traz informações para a gente Manuela acompanhou hoje O prefeito de São Paulo Ricardo Dunes Falando a respeito Do retorno Às aulas Em São Paulo Às aulas presenciais Oi Manu Bom dia mais uma vez Para você Para todos que nos acompanham Na verdade Tivemos já A publicação cedo Por parte do governo Do estado de São Paulo De algumas mudanças Nas regras Para o retorno presencial Das aulas no segundo semestre Então a partir de agosto Isso foi publicado Em diário oficial Nesta manhã Por parte do governo Do estado E essas novas medidas Tiveram como base É claro A recomendação Do centro de contingência Que fez um levantamento Da incidência de casos Na população escolar Então eles estão analisando Aí que por exemplo A população que vai De 0 a 10 anos Não representa nem 3% Do total de casos Para a covid-19 Quando a gente fala De 10 a 19 anos Chega aí a 6% Mesmo assim Isso foi considerado baixo E quando a gente fala Em mortes Eles não chegam Nem a 0,3% Por isso Eles liberaram O retorno presencial Das escolas De educação básica Sem impor Uma capacidade máxima Como vinha acontecendo Anteriormente De acordo aí Com a fase Em que cada região Estava no plano São Paulo Não teremos mais Essa restrição Mas é preciso continuar Seguindo aquelas medidas Por exemplo De distanciamento De pelo menos Um metro A um metro e meio Então a capacidade De acordo com eles Vai ficar reduzida De acordo com o espaço físico De cada sala de aula De cada escola Também é preciso Continuar usando máscara Álcool em gel Aquelas medidas Já consideradas Mais básicas Que a gente conhece Há bastante tempo Só no caso Das universidades É que aí sim Vai ser necessário Continuar cumprindo Uma capacidade máxima Que vai ser a mesma Imposta para o setor De serviços No momento Em cada região Então se fosse agora Aqui na capital paulista Por exemplo Seria de 40% Isso porque Nessa população Mais jovem A incidência de casos Também é mais alta Na coletiva de imprensa Aqui do prefeito Ricardo Nunes Ele comentou Sobre essas regras Falou que a prefeitura Está alinhada Com o governo do estado A princípio Deve seguir aí Estas mesmas diretrizes Mas não tem uma data Confirmada Para o retorno presencial Na educação Aqui na rede municipal Mas eles esperam fazer isso Bem no início de agosto Também Volto com você Muito obrigado Manuela Niklevics Com informações em São Paulo São 9 horas e 20 minutos agora A Anfávia Que é a associação Que reúne fabricantes De veículos Apresentou resultados Do primeiro semestre Do ano E para falar um pouco mais Sobre isso A gente conversa agora Com o Flávio Padovan Sócio da MRD Consultoria Ex-executivo também Da indústria automativa Senhor Flávio Bom dia Obrigado por nos atender Bom dia Nonato Bom dia O prazer é meu A gente trouxe aqui Licenciamento Dos veículos leves Indicando 182.500 unidades No mês de junho Com uma queda Se a gente comparar Com maio De menos 3,3% Já em relação Ao mês de junho De 2020 A gente tem uma subida 37,4% Na comparação Dos dois períodos E quando a gente Pega o total Do semestre De janeiro A junho De 2021 A gente tem um aumento De 32,8% Nos licenciamentos E emplacamentos Desses veículos Sobre o mesmo período Do ano passado São números Que estão De acordo Com aquilo Que o senhor Imaginava Senhor Flávio Sim Na verdade Estão aquém Do que deveriam estar Né Esse ano Nonato Houve uma recuperação Muito forte Com relação Ao ano passado O ano passado Foi muito ruim Principalmente Pelo impacto Da pandemia Né Onde houve Várias paralisações Nas fábricas E também Uma forte Queda De demanda Esse ano É um ano Diferente Porque As pessoas Procuraram Mais Por transporte Individual Por receio De usar Transporte Público Então Quem pôde Comprar Um carro Um carro Novo Se interessou Mais em ter O seu transporte Individual Então Houve um aumento Não é bem um aumento Mas uma recuperação Forte A grande queda Que aconteceu No ano passado Mas Por outro lado Nós estamos Enfrentando Uma crise Por falta De componentes Falta Principalmente De semicondutores Esses componentes São componentes Muito usados Principalmente Em aparelhos Eletrônicos As montadoras Aí representam Apenas 10% Do consumo De semicondutores No mundo Mas Foi muito afetado Porque Com a pandemia Nunca se vendeu Tanto aparelho Eletrônico Então Você pega Aparelhos Celulares E mesmo Televisores E outros Aparelhos domésticos Que aumentou muito Por conta Do isolamento Então Isso teve Um forte impacto Na oferta De semicondutores Que afeta Toda a indústria E principalmente As montadoras Também Que necessitam Desse componente É por isso também Que hoje A gente tem Um cenário De quem tem Um veículo usado Ele acaba Tendo um valor Mais interessante Do que Propriamente Um zero Comparativamente Porque O usado Está ali na mão E o zero Está demorando Para sair da fábrica O Flávio Com certeza O aumento Nós tivemos Um aumento De mais de 60% De venda De veículos usados Por conta disso Por conta do que Eu falei também Anteriormente As pessoas procurando O transporte individual Para evitar O transporte público Por conta da pandemia E o carro usado Ele tem Um preço Relativamente Mais baixo É óbvio Que com o aumento Da demanda Da procura O preço Tende a subir É isso que está acontecendo Também Como você mesmo comentou É porque o cidadão Procura um carro zero Não vai ter Muitas vezes Por falta de componentes Como o senhor destacou Nessa dificuldade Que é chegar Esses componentes Durante o período De pandemia Agora Olhando aqui A tabela divulgada Pela Fávia Com os números A gente pega aqui Por exemplo Esse ano De 2021 Com 1.074.000 Veículos No primeiro semestre De janeiro a junho Ano passado 809.000 2019.308.000 E em 2018 1.167.000 A gente está bem aquém Ainda de 2019 Né Flávio Com certeza A gente vem enfrentando Muitas crises Nos últimos anos Então existe ainda Muita capacidade ociosa Nas fábricas No Brasil todo As montadoras estão Sofrendo com isso também Então ainda tem muito Para recuperar A indústria no passado Nonato Se preparou Para uma capacidade Total de 5 milhões De veículos Hoje Você vê Nós estamos vendendo Ao redor de 2 milhões Então tem aí Cerca de 3 milhões De ociosidade Nas plantas Então Isso é um problema Também Para custo Para competitividade No setor É possível Enxergar Um cenário Um pouco mais próximo Da normalidade Ou com números Mais próximos Por exemplo A 2019 Ah eu acho Que vai demorar Um pouco ainda Primeiro começando Pela própria Falta de componentes A gente tem visto Que a recuperação Ou melhor dizendo A normalização Do fornecimento De semicondutores Só vai ocorrer Em meados de 2022 Pelo que a gente Está entendendo Então isso vai Atrapalhar muito Essa recuperação Então ainda Nós vamos demorar Talvez Dois a três anos Para recuperar O volume de 2019 Se tudo correr bem Dois a três anos Que é realmente Um período bem longo Agora Em relação a caminhões E ônibus O cenário é o mesmo É o cenário é igual A gente tem aí O mesmo problema De falta de componentes Agora Caminhões principalmente É um setor Que responde Muito mais rápido Quando há uma crise É o primeiro A ser afetado Porque não é Uma compra emocional Uma compra racional Ou seja Você Você precisa Quando você precisa De caminhão É quando a economia Está em recuperação Quando a economia Dá sinais De retração A primeira coisa Que para É a venda De caminhões São movimentos Diferentes Mas também É afetado Pela crise Nos últimos anos Tá certo Flávio Padovan Sócio da MRD Consultoria Ex-executivo Da indústria Automotiva Conversando aqui Conosco E trazendo as impressões Dele a respeito Desses dados Divulgados pela Anfave E do atual momento Da indústria Automotiva Aqui no Brasil Muito obrigado Pela gentileza Flávio E até uma próxima oportunidade Eu que agradeço Nonato Um abraço a você E seus ouvintes Números portanto Da Anfave No primeiro semestre Os emplacamentos Atingindo 182.500 veículos Em junho Uma queda Se a gente comparar Com maio De menos 3,3% Quando a gente pega O semestre De janeiro a junho Aí você tem 1 milhão e 74 mil Em emplacamentos O que dá Um aumento Sobre o mesmo período De 2020 De janeiro a junho De 2020 Um aumento De 32,8% Nesse primeiro Semestre Do ano De 2021 9 horas E 28 minutos Nós vamos ao Rio de Janeiro Agora com informações Da Marcela Monteiro Que está de volta Aqui na programação Trazendo outras informações Para a gente Pois não Marcela Olá Olá Bom dia Bom dia para você Para todos que nos acompanham Aqui na rádio Olha Ontem então Foi confirmado Já a Anvisa Agência Nacional De Vigilância Sanitária Confirmou A possibilidade De mais uma vacina Contra a Covid-19 Esse estudo Então agora Clínico Vai depender Também de um Outro processo Que é a liberação No Conselho Nacional De Ética Em pesquisa Faz parte da Regulamentação Brasileira Caso dê tudo certo Continue Então esses estudos Serão conduzidos Na Bahia Em Minas Gerais No Mato Grosso do Sul E também aqui No Rio de Janeiro Sem falar Da participação De outros países Do mundo Como Austrália Como Estados Unidos Como Honduras Tudo dando certo Então aproximadamente 150 voluntários Aqui no Brasil Deverão participar Eles vão receber Doses diferentes Para que os especialistas Possam entender Qual seria então A quantidade ideal Para esse imunizante Que vai usar Uma tecnologia Bastante parecida Com a da Pfizer Eles usam Aquele mensageiro Que de fato Leva então A mensagem Para o sistema Imunológico É mais uma Possibilidade Mais uma esperança Aí no meio Dessa pandemia Que continua Atingindo o mundo Todo No Nato Muito obrigado Marcela Monteiro Com informações No Rio de Janeiro Para o ouvinte Da CNN Rádio Nós vamos acompanhar Aqui Nesse momento A CNN TV A senadora Elisiane Gama Concede uma entrevista A CNN TV O Rafael Colombo Faz perguntas Para ela Vamos ouvir Sustentar Sustentar Ou a denúncia Feita pelo Dominguete Ou a provável Negativa Da denúncia Que vai ser feita Logo mais Pelo Roberto Dias Bom dia Mais uma vez A senhora Bom dia Colombo Satisfação Estou aqui Conversando Estou aqui conversando Com vocês Você fala Muito bem Na verdade O que a gente Tem visto Aqui na CPI Ao longo Dos últimos Depoimentos É uma tentativa De evitar A informação De evitar O fato Verdadeiro Mas a gente Tem conversado E tem conseguido Extrair Algumas informações Dos depoentes Mas sobretudo Dos documentos É bom lembrar Que a gente tem Um depoimento Mas a gente tem Também as quebras Dos sigilos E através das quebras A gente acaba Realmente tendo acesso A toda essa documentação Então A gente vai estar Ouvindo ele hoje Possivelmente ele vai negar Porque ele já negou Naquela nota Que ele apresentou À imprensa Mas a gente vai Na verdade A exaustão A gente sabe A relação dele Com representações De figuras políticas Influentes Dentre eles O Ricardo Barros Que é o líder do governo Na Câmara dos Deputados Ao mesmo tempo Também o Dominguez Fala claramente Por exemplo Do pedido de pagamento De propina De um dólar Ele confirma Que esteve Naquele jantar Juntamente com o Dominguez E também Com o Coronel Blanco Então Eu acho que vai ser Um bom depoimento Acho que vai ser Inclusive Um dos depoimentos Muito importantes Que nós teremos Aqui na CPI Senadora Obrigada pela entrevista Apesar das mulheres Nenhuma mulher Ter sido indicada Ali de início Para integrar A CPI Da pandemia A gente tem visto Que são as mulheres Que tem desempenhado Um dos melhores rendimentos Uma das melhores performances Na hora de fazer perguntas A exemplo da senhora Em algumas situações A senhora até preside A comissão Substituindo O senador Omar Aziz E há uma dúvida Quando a comissão Vai ouvir O líder do governo Na Câmara dos Deputados Ricardo Barros Olha Nós estamos É bom lembrar E essa sua pergunta Basila É importante Porque o que eu percebo É que o líder do governo Ele tentou criar ali Um fato político Foi no Supremo E disse Olha eu quero ser ouvida A CPI não quer me ouvir Ao contrário A CPI quer ouvir E vai ouvir O líder do governo É fundamental O depoimento dele É tão fundamental Que ela precisa vir Que esse depoimento Precisa acontecer Na hora certa Ele tem que vir Depois das pessoas Que nós estaremos ouvindo Essa semana E a semana que vem Porque as pessoas Que estão lá A exemplo do de hoje Foi indicado pelo Ricardo Barros É a informação Que todos nós Na verdade temos E a gente possivelmente Estará ouvindo ele Lá para o dia 20 Que é uma data Muito importante É uma data Que a gente entende Que além das leituras Nós já teremos feito Aí das quebras Nós também já teremos Ouvido aí Essas figuras Que estão em posições estratégicas Que são servidores de carreira Alguns deles E que acabaram Se juntando aí No meu entendimento A uma verdadeira Organização criminosa Com cobrança De pagamento de propina Então nós vamos ouvir O Ricardo C Aqui na CPI Vai ser um depoimento Muito importante Ele terá O mesmo rigor Que todos os demais Depoentes tiveram Também o mesmo respeito Porque a CPI Tem feito o seu trabalho Fazendo a busca Das informações Respeitando naturalmente Os direitos individuais De cada um dos depoentes Que estão aqui Mas com o rigor necessário Com a ação necessária De forma que nós Possamos de fato Ter a informação Que precisamos aqui Que será consignada No relatório final Então é isso Olha, Colombo A senadora então Que faz parte desse grupo Majoritário na comissão Dizendo que o líder do governo Não deve ser ouvido Esta semana Ficará mesmo ali Para o dia 20 Colombo? É isso aí Informação que a Juliana Lopes Acabou de trazer Para a gente aqui Confirmada pela senadora Elisiane Gama Dia 20 Então provavelmente O depoimento Do líder do governo O deputado Ricardo Barros Senadora Sobre o depoimento De ontem Da servidora Regina Célia Para quem não Conhece A estrutura Em detalhes De um órgão público Tão complexo Quanto o Ministério Da Saúde Soou estranho Ela Dizer Que na condição De fiscal De um contrato Ou seja Se ela é fiscal De um contrato Ela tem alguma responsabilidade Sobre aquele contrato Que todas as inconsistências Apontadas pelos senadores Não eram de responsabilidade dela Que era um outro departamento Que era o departamento X O departamento Y Sendo ela a fiscal Do contrato O fiscal geralmente fiscaliza A senhora saiu satisfeita Do depoimento de ontem Acha que ela foi evasiva Em alguns momentos Qual a avaliação da senhora? Ela foi muito evasiva Um colega me passou Uma mensagem Dizendo assim Essa é a fiscal Que todo fiscalizado quer Ou seja Não fiscaliza nada E é exatamente isso Porque se você for ver Por exemplo Na norma legal Por exemplo A lei 866 Que trabalha exatamente Sobre a licitação Ela fala sobre A especificidade E a forma do tratamento Que um fiscal De contrato Precisa ter Ele é uma peça Prepoderante Para a execução do contrato Então Ele tem uma primeira etapa No contrato Depois vem esse fiscal Que acompanha Passo a passo Na sua execução E a gente vai ver Por exemplo Que ela é fiscal De pelo menos Cinco vacinas E das cinco vacinas Algumas delas O tempo Entre uma e outra É de 97 dias Que é o caso Da Covaxin A 330 dias Que é o caso Por exemplo Da Pfizer Então há um tratamento Diferenciado Para as vacinas No caso Da Covaxin Uma agilidade De fato Muito grande E ela negou Que não recebeu Nenhuma pressão Ao mesmo tempo Também A fiscal de contrato Ela faz Ela acompanha Toda a execução Do contrato Ela Em vez de uma inconformidade Ela precisa Assim como qualquer Um outro servidor público Informar A sua autoridade imediata Ao seu líder imediato Para que providências Possam ser tomadas Então havia inconformidades Em vários pontos A colega Simone Apresentou um documento Mostrando exatamente isso E ela não tomou Nenhuma atitude Ela falou claro Na CPI Olha Não, eu não informei Por exemplo O setor de logística O departamento de logística Que é muito importante Eu não informei A importação E acabava botando culpa Por exemplo Na importação Então A gente via ali Claramente Ela evasiva Ela se eximina De responsabilidade Passando responsabilidade Para os colegas E para mim Foi um depoimento Infelizmente Muito ruim Do ponto de vista Da informação Mas que também Ele é importante Qualquer depoimento Na CPI É importante Inclusive esses evasivos Porque A gente percebe Claramente Que ela tenta Na verdade Ela se esquiva Quem está se esquivando Quem não quer contribuir É porque está Escondendo alguma coisa Porque tem algo Realmente a ter bem Então Mas a gente vai continuar Nos próximos depoimentos Se for necessário Ela será novamente Chamada Para uma cariação Aliás Eu defendo uma cariação Entre ela E o Ricardo Miranda Por exemplo Que foi quem denunciou Que ela dava continuidade Ao contrato Mesmo com as inconformidades E ela disse Que não Que não deu continuidade Então Você vê Na verdade Essas certas Contradições Então eu acho Que precisa Essa cariação Exatamente Para a gente Dirimir Todas essas dúvidas Ontem vocês ouviram Uma fiscal de contrato Hoje vocês vão ouvir Um ex-diretor Do Ministério da Saúde Então são cargos Aí do terceiro Quarto escalões De uma pasta É possível dissociar As possíveis irregularidades Ou erros administrativos Né Desses funcionários De escalões ali Mais baixos De seus chefes Aí eu falo Primeiro Segundo escalão mesmo É possível Que um erro deles Não fosse De conhecimento Do então Ministro da Saúde É impossível Porque Primeiro O servidor de carreira Ele tem uma responsabilidade Ou pelo menos Tem que ter A responsabilidade Pública suficiente Ele não avisa O seu chefe imediato Pelo menos A informação que ela diz aqui Não avisa O seu chefe imediato E fica por isso mesmo Muda por exemplo Uma contratação Você imagina só O que é você estar Diante de uma possibilidade De receber 4 milhões de doses E você diminui 1 milhão de doses Desse volume De 4 milhões E você não informa Ninguém dos seus chefes 1 milhão de doses Não é pouca coisa É muita Muita dose E muito dinheiro Em dólar Já que cada Vacina Estava nessa média De 10 a 15 dólares Então De 15 dólares Mais especificamente Então você vê Realmente aí Uma situação Que não dá Para acreditar Não dá Para se aceitar O profissional O servidor E você faz Uma colocação Importante Basília Dentro da administração Pública Você tem cargos Chaves Cargos decisórios Cargos Por exemplo Que passam Por uma certa Nota técnica Que ela tem que Apresentar Que ela tem que Autorizar Para dar Um encaminhamento final Então o secretário Ou melhor O ministro Ele está aqui Numa posição estratégica Mais debaixo dele Tem toda uma cadeia Que funciona De forma estratégica Se ele não olhar Ou se ele não For informado A coisa passa De forma solta Realmente Mas eu não acredito E aí a responsabilidade É compartilhada A autonomia dos ministros Mas essa responsabilidade Ela é compartilhada Entre os ministros E esses servidores Então Não dá para se acreditar Nisso Ninguém assumiria Uma irresponsabilidade De forma individualizada Se não for De forma proposital Então eu acho Que esses pontos Nós estamos realmente Considerando E a gente precisa Ter esses esclarecimentos Para mim Os esclarecimentos Eles virão Através de novos depoimentos Mas sobretudo Através dos documentos Que nós estamos buscando Pela CPI Senadora Elisiane Gama Portanto Em entrevista A CNN TV Falando aqui A respeito Do que ela espera Do depoimento Daqui a pouco Hoje é de Roberto Ferreira Dias Ex-diretor Do Departamento De Logística Do Ministério Da Saúde Que será ouvido Pela CPI Da pandemia O depoimento E a sessão Devem começar Daqui a pouco Inclusive a votação De requerimentos E na sequência O depoimento Do Roberto Ferreira Dias Faltando 20 minutos Para as 10 Sem vacinação Em massa O Brasil Não vai vencer A Covid-19 Não escolha vacina Se foi aprovada Pela Anvisa É segura E se você já se vacinou Continue se cuidando Use máscara E respeite O distanciamento social Apenas com a grande maioria Da população vacinada Poderemos começar A retomar a vida normal Apenas com a grande maioria 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto